Oi, esse é o SQS, eu sou o Dago, também conhecido como Dago Mir Marquesi, e a gente tá aqui, eu tô hoje com um manto sagrado, porque a gente vai falar hoje de futebol. Bom, nosso convidado é o grande Rica Perrone, é um grande prazer estar com você aqui, grande sucesso em podcast, né? É, agora tá indo, né? Agora tá indo longe, né? E tô aqui também com o Pedro Costa, que é o nosso estagiário e repórter, e gremista. É, aqui o maior time da mesa, terceiro maior e o segundo maior tricolor do Brasil, São Paulo, claro que o Grêmio. É uma controvérsia ainda. Mas o Rica veio com a cor certa, gostei. Mas estamos todos dentro de uma grandiosidade sem limites aqui na mesa, tô três dias que pô. É verdade. Pelo amor de Deus. Eu nem falei que eu era São Paulino, porque eu entrei aqui, entrei rebolando, eles já falaram Ah, São Paulo, pô, vocês são... Não dá pra esconder. Mas eu ouvi falar que você é meio São Paulino, meio flamenguista. Não, mentira, você alimentaram o meu respeito. Porque os caras lá no Rio, quando eu comecei a escrever nacionalmente, porque eu escrevia só pro São Paulo, né? Só sobre o São Paulo. Quando eu comecei a escrever mais de futebol nacionalmente e tal, era um ano, era um momento do Flamengo muito gostoso de trabalhar com o Flamengo. Que era o seguinte, era aquele momento que o Flamengo não tinha um timaço, que o Flamengo não era favorito, mas que o Flamengo enchia o Maracanã e ganhava o jogo. E ia ter o campeonato, às vezes. Então, porra, era muito maneiro romantizar aquilo. Eu sou bom de romantizar coisas. Eu vou romantizar o quê? O Fluminense tava lá, porra, né? Não tava naquele mesmo momento. Logo, logo em seguida veio o momento do Fluminense. O Vasco, porra, lamentavelmente também, passando essa porra que não acaba nunca. O Botafogo também já não é. Então, naquele momento ali, eles escrevem muito sobre o Flamengo. E aí os caras falaram assim, ah, não, o Rico é São Paulino no São Paulo, mas ele é Flamengo no Rio. Eu falaram, ó, só no Rio continua o São Paulino. O time que eu simpatizo o Rio é Bangu, eu sou uma boa cidade. Eu adoro o Flamengo, mas time no Rio eu não tenho, não, meu. Time no Rio, você fala, quem é que você torce no Campeonato do Caraca? Se eu pudesse subir naquele bancário pra torcer, era pro Bangu. Mas eu gosto pra você ter uma puta. O meu maior público é Flamengo. Mas também, né? O maior público, acho que de qualquer coisa. Tem o que fazer. Muita gente. E você é São Paulino de família, de sânio? Família inteira, todo mundo. Na minha história, assim, no São Paulo é gigantesca. Mas assim, porra... Meu tio tava na inauguração do Morumbi. Meu avô levou saco de cimento. Minha família inteira é sócia. Minha mãe dançou a valsa de 15 anos dela com o lado do Natel. Todo mundo é sócio de São Paulo. A gente tem lá a cadeira cativa, todo mundo e tal. Minha família é muito ligada ao São Paulo. Tem um tio meu que tem um busto lá e tal. Ah, é, meu? Minha família é muito ligada ao São Paulo. Eu nasci dentro do clube. O meu berçário foi dentro do clube. É verdade. É mesmo? A primeira escolinha que eu fui... Eu entrei no Morumbi com menos de um ano de idade, né? No colo da minha mãe pra assistir jogo, porque ela saia da ginástica e subia pra encontrar meu pai na cadeira cativa. E eu tava no colo dela. Eu assisti jogos do São Paulo com menos de um ano de idade. Pra mim, aquilo ali é o meu dia a dia. Eu era criado no clube. Minha mãe me deixava no clube de manhã, me pegava no final do dia e você tem acesso ao estádio, né? Durante a semana. Hoje eu não sei, mas você tinha acesso ao estádio. Então, assim, pra mim, entrar no Morumbi e ir até o gramado do Morumbi era uma coisa que eu fazia terça de manhã. Pra mim, era normal. Sim. Eu tenho, porra, de jogos que eu parei de contar quando eu comecei os jogos jornalísticos. De jogo que eu comprei em Grécia e subi na arquibancada pra assistir, eu tinha 1.200. Nossa. Isso muitos anos atrás. Por exemplo, não faltava um jogo de São Paulo desde 1980 e pouco. Desde quando eu era moleque. Nossa. É, eu fui. Eu era São Paulino, assim, num nível, putz, fazia até mal pra minha saúde. E você não pensou nisso pra, tipo, pô, ir pro Rio de Janeiro? Você ficou, caraca, eu vou abandonar meu amor aí. Cara, se eu falar isso, eu não vou nem divulgar esse podcast pro meu pai e minha mãe. Mas, assim, do que mais me pesou na hora de eu ir pro Rio, entre família, amigo, o hábito que você tem de morar em São Paulo e você ter todas as... Pô, tu tem o padeiro que é teu amigo, tu tem o cara da carne que te liga, ele falou, pô, chegou, toma minha e tal. Tu perde tudo isso, né, cara? Tu vai pro lugar novo, tu perde tudo isso. É, foi o São Paulo. Então, o pai do Rica, mãe do Rica, ele ama vocês. Não, eles vão assistir. Esse aqui eu não vou mostrar. Esse aqui eu não vou mostrar. Mas, porra, o São Paulo foi uma coisa que eu falei, cara, como é que eu vou ficar longe disso aqui? A minha vida inteira eu nunca fiquei longe daqui uma semana, duas. Como é que eu vou ficar longe, tipo, meses? Aí, pra piorar, veio a pandemia. Pô, fiquei dois anos sem ir no Morumbi. Nossa. Aí, eu tive o São Paulo e Palmeiras agora, da Copa do Brasil. Meu pai, pô, mas tá, né? Tu vai sair do Rio de Janeiro, pagar um avião. O avião, né? Agora ficou uma loucura. Tu vai pagar um avião pra vir pra São Paulo, pra assistir o São Paulo e Palmeiras. Falei, pai, eu preciso ir. Aí ele falou, não, não sei o que, eu vou arrumar. Falei, pai, não quero a cadeira cativa, nem o camarote. Eu quero nem em cima. Aí ele falou, você tá maluco, cara? Pô, agora a gente conhece, cara. Eu falei, pai, olha só, eu preciso ir no jogo do São Paulo. É psicológico, é terapêutico. Eu não sei te explicar, eu preciso subir na arquibancada e assistir um jogo do São Paulo onde eu possa torcer, xingar. É um clássico, eu preciso. E se dane, se me filmaram, acho que até o palmeirense vai entender. Pô, o cara tá na arquibancada torcendo pro time D. Claro que ele tá xingando e tá torcendo. O cara que não entendeu isso, pô, nem fala comigo, irmão. Se você não entende isso, a gente só quer futebol. Aí fui lá, pô, dando aquela sorte, ganhamos o jogo de 1x0. Pô, lá, véi a alma. Nossa, nossa, maluco, se consagrou. Lá, véi a alma. Mas você tem filho? Não. Bom, casei quatro vezes e não tenho filho, irmão. É mesmo? Quatro vezes e não tenho filho? Será que eu não sei fazer? É o Fábio Júnior do esporte. Eu sou o Fábio Júnior do esporte, mas o Fábio Júnior deixou um Fiuk e uma Cleo. É verdade. Eu não queria deixar nenhum dos dois. Não, porque eu não gosto deles. A Cleo pelo ciúme e o Fiuk, que porra. Não tem como, fô. Menino e Fiuk. Você tem que passar pro filho, né? Isso é uma coisa... É. Cara, eu não sei brincar. Uma coisa, é. Eu sou muito apegado. Por exemplo, eu tinha um cachorro. É. A minha correntinha, quando eu ando no peito, é que ela tem a imagem do meu cachorro. É, é? Como é que você... Schumacher. Schumacher. Era um bígol. Ele morreu três anos atrás. Porra, ele é meu filho. Mas ele é meu filho, assim, eu não sabia dele. Ah, mais ou menos. Não tem mais ou menos. Não tem, não tem. Não tem mais ou menos. Pra mim, o cachorro é pai da família. Não tem... Eu também. Eu tenho dois gatos, é isso mesmo. Ah, porra. Tem gente que fica com essa coisa de... Ah, pai de pet, eu sei que é brincadeira e eu topo a brincadeira, mas... Porra, é só um bicho lá que eu falo... Ô, irmão, deixa eu te falar uma parada. A diferença entre o cachorro e o ser humano é que o ser humano é pior do que ele. Eu não tenho que... Não dá. Estamos concordando, cara. Totalmente. E eu comprei um beagle agora há dois meses. E o beagle é o cruzamento do Bacê com o Satanás, né? Não sei se você sabe. Então, assim, a minha vida tá meio difícil. Chamaram de racista por isso, inclusive, né? Caraca, porque... Não, olha isso. O meu beagle anterior é igual, dois eram beagles. Se chamava Schumacher, que é meu ídolo. É. Claro que o meu grande ídolo é o Senna, mas eu não vou botar o nome do negócio que me deixa triste, pô. Se eu botar o nome do cachorro de Senna, eu vou ter que lembrar todo dia que ele morreu. É. Aí eu vou ficar triste. Aí eu botei Schumacher, não sabia também que ia acontecer o acidente. Mas, enfim, maior parte da vida ele tava ganhando. Aí comprei agora um outro beagle, que é igual, tricolor e tal. E chamou como? Lewis Hamilton. Ah, Lewis. Aí sabe o que fizeram comigo? É. Seu racista botou o nome do cachorro de Lewis Hamilton. Eu falei, calma aí, cara, eu tenho dois pôsteres do cara na minha casa, dois no corredor, assim, um na sala. Eu boto o nome do meu cachorro do cara. Ele tá falando que eu sou racista, ao invés de entender que eu sou fã pra cacete do cara. Você tá homenageando, cara? Você é muito louco, cara. Meu, é inacreditável. Você não pode... Porque ele é mesmo, você não pode dar um homenageado. O meu anterior era branco, que nem no seguiu Schumacher. Era o mesmo cachorro, com o mesmo nome. Você só pode estar de sacanagem. Eu tô falando, não sei se que eu sou fã do cara. Mas... Mas estamos vivendo um momento difícil, cara. É, olha... Tá louco, né? Pô, e Ricardo, eu tava até te falando aqui nos bastidores, cara, que honra enorme estar te recebendo, porque assim, eu sou estudante de jornalismo, tá ligado? E hoje a gente tem, pô, só gente boa, pra não falar o contrário, lá no Jornalismo Esportivo. Até quando eu falei pra Paula, não, chama o Rica Perroni. Ela falou, não, aquele cara do UOL? Eu falei, não, esse não, pô. O real, o real. Não, nada contra o UOL, mas me confunde. Pô, a quantidade de pessoas que me... Pô, eu não gosto de você. Eu falo, mas por quê? Pô, tô falando isso aqui do André Sancho e do Corinthians. Eu falei, eu falei. Até explicar, pô, acabou. Eu não falo de política, mas eu nunca fiz isso, cara. Não, e você dando essa deixa, pô, tipo assim, uma parada que eu curto muito acompanhar é que eu aprendo contigo, tá ligado? Você fala sobre esporte, você fala entretenimento, política. O jogador de futebol, ele é politizado? Ele se tornou politizado ou é uma parada que, assim, é a parte dele? Não, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Primeiro, obrigado, mas quem quiser pode ensinar alguma coisa, mas... Acho que não, cara. Acho que a gente tem hoje uma... Cara, eu acho que toda setorização, assim, todo movimento coletivo involuntário ou injustificado, ele deve ser prestado muita atenção. Então, por exemplo, eu tenho um grupo... Vou dar exemplos absolutamente aleatórios, tá? Eu tenho um grupo de mulheres que cantam MPB e todas elas são gays. Mas que esquisito, porque pra você tocar violão e cantar, não tem nenhuma relação com isso. É. É estranho. É. Não tô falando mal nem bem, mas é estranho, né? Sim, sim. Parece que é só um grupo, ou seja, se você entrar nesse grupo, talvez você tenha que fazer parte de mais coisas do que... Veja bem, não tô dizendo que... Eu tô dizendo que... Veja como se parecem essas pessoas que fazem a mesma coisa. Isso não tem relação com a música. Todas elas tocam violão. Sim, sim, claro. Todo jornalista de esportivo gosta de futebol. Agora, não tem relação. Aí você entra e fala assim, poxa, todo jornalista é de esquerda. É. Qual é a lógica disso? Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem necessidade nenhuma. Não tem uma lógica, né? Você não precisa ser de esquerda pra ser jornalista. É. Então aí você começa a identificar sabe o quê? Patota. É. Você começa a identificar... Não vem cá. Se a sociedade brasileira, claramente, através de pesquisas, inclusive, é centro, muito mais à direita do que à esquerda. É. O brasileiro não é de esquerda. É. Como é que a gente tem uma representação em quem nos passa informação com 95% de esquerda? O que é que tem? Tem alguma coisa errada aqui. Como é que a gente tem uma representatividade na MPB de 99% da esquerda? É. Como é que a gente vai pro sertanejo e é 99% de direita? É. Como é que a gente vai pro futebol e é 80% a 20% de direita? Jogadores. É estranho, não é? É. Essa característica não deveria existir, porque ela não tá no meio do contexto disso. Aí você começa a desconfiar de falar, pô, se eu fosse cantor, eu teria dúvida. Por que o jornalista que se diz um ser pensante, por que ele não para pra pensar e fala, peraí, por que todo mundo pensa igual aqui à minha volta? E pode estar escondendo também, né? Porque é o famoso aparelhamento, você não é bem aceito. Não, tem um monte de amigo que esconde que é de direito. Que esconde, é. Porque hoje você não é de direito, você é fascista, bolsonarista. Amigos famosos, inclusive, não sinto. Caraca, sério? Porque Globo... Muito famosos. Tipo, que hoje a gente tá vendo na frente das câmeras, o pessoal vota no Bolsonaro, por exemplo. Caraca! Atrizes, referências de novelas atuais, atores, apresentadores, jornalistas esportivos, vários, especialmente os que vieram no futebol. Eu vou, porque se eles não querem falar, eles são meus amigos, eu não vou fazer o que eles não querem. Claro. Porque a minha lealdade ao jornalismo, ela só tem um tropeço de caráter que eu tenho. É. É, quando é meu amigo... É. Puta, cara, entre minha profissão e meus amigos, eu não consigo. Legal. Eu defendo meus amigos primeiro. É. Então eu não vou fazer isso. Se eles quiserem falar, eles falem, entendeu? Mas o que... Mas porra, se eu pegar meu WhatsApp aqui, pós-entrevista, por exemplo, com o Bolsonaro... É, é. Irmão, dá vontade de mandar pra todos eles e falar assim, tá vendo como vocês são frouxos? Porque pela quantidade e o tamanho de vocês... Se vocês saem do armário, todo mundo fica à vontade pra sair e falar, peraí, não é errado eu ser de direita. Boa, boa. E aí a gente tem um equilíbrio no jogo. Mas há uma opressão do outro lado que não permite isso. É. Porque se você fizer, você vai perder o emprego. É. Se você fizer, você não vai entrar no meio da musiquinha. Se você quiser lançar um CD, a Paula Lavine não vai te ajudar. Na Globo você não vai entrar, porque a redação da Globo não vai contratar um cara que é de direita, porque você virou o demônio. E como é que o Pedrinho se sustenta lá na Globo? Porque ele tem uma posição mais à direita também, né? É, o Pedrinho não é um cara, não é esquerda da pata não, cara. Ah, cara, o Pedrinho é meu amigo, assim. Já perguntei isso pra ele, obviamente. Ele falou, Ricardo, quando chega a hora ali no intervalo, alguma coisa que não tem nada que eu concorde, que eu queira discutir, eu pego meu celular, fico no meu celular e volto na hora do futebol e pronto. Porque o que adianta ele discutir lá, por exemplo, com o Rizek e o Ana Thaís sobre o que ele... Não adianta discutir, irmão. Tem pessoas que você não tem como discutir, cara. Sim. Entendeu? O cara tem muita... O cara é apaixonado por um lado político. Isso pra mim é uma loucura, mas... Tipo, eu não sou apaixonado pela direita. Eu não sou nem de direita radical, eu sou centro-direita, porque tem várias pautas da esquerda que eu concordo. Agora, tem gente que tem partido de estimação, político de estimação, lado de estimação. Fala, cara, o que adianta você falar com esse cara? Pra ele, o teu Palmeiras, o teu Grêmio, o meu São Paulo, é um lado político. Aí vira uma seita, né? É, irmão. Tu não vai mudar. Você vai deixar que eu desmereço o Palmeiras? É, é, é. Você vai mudar a chata? Não vai, porque é a tua paixão. É. Se o cara ama aquilo, não adianta você discutir com o cara. Mas é a diferença, hein? Política devia ser um negócio racional, né? Não é? Um negócio pensado, um diálogo, né, cara? Mas não é. E quando chega a esse ponto de fanatismo, de... Mas, Lago, você acha que no Brasil a gente tem alguma possibilidade? No Brasil, com a média, e isso é estatístico, né? Com a média estatística de formação do povo brasileiro, de ignorância do povo brasileiro, lamentavelmente, porque a educação no Brasil não vai melhorar muito, nunca, porque de interesse dos políticos, que a gente seja burro e ignorante, você acha que a gente tem maturidade pra ter uma polarização? Porra, na cabeça do brasileiro médio, é Vasco ou Flamengo, irmão. É. O cara não vai... Não, veja bem. Não tem veja bem. Você tá desse lado, esse aqui, defendeu o pobre, né? O outro lá é rico. Eu tô desse aqui, eu vou matar por causa desse aqui. Não, cara. Não fez isso, não, cara. Ele te roubou, idiota. Não, mas ele não sabe, ele não tem como saber, porque quando ele liga a televisão pra se informar, a televisão mente pra ele. Mas você não acha que isso é um amadurecimento? Que, por exemplo, uma parada que até eu criticava bastante, eu já curti muito mais futebol que eu curto hoje, só que eu acho que é mais importante a sociedade entender mais a política do que o futebol. E hoje o pessoal troca mais ideias sobre política do que futebol. Sim, mas o que tá acontecendo é muito maravilhoso, porque agora eles mostram que eles não entendem nem de futebol, nem de futebol. Então acabou. E futebol ficou um negócio meio perigoso também, né? Com briga em campo, não sei o que. Eu morro de saudade dessa época aí. Eu tenho uma saudade danada que o nosso problema era, pô, vou sair com a camisa de São Paulo, pô, será que eu não vou arrumar um abrigo com a gente na rua? Não, agora não, cara. Agora, pô, se tu sair na rua e de repente, pô, aqui embaixo, aqui tu passa, aqui, encontrei, vai, três pessoas falaram comigo enquanto eu tava aqui procurando aqui o lugar. Pô, Rica, beleza? Show de bola, entrevista lá, pô, maneira, etc. Pode passar um cara e falar assim, seu fascista, não sei o que, não sei o que lá. E aí você tem que reagir com as pessoas, né, irmão? Tem pessoas e pessoas. É. É, eu sou Augusto Nunes. Mas o... Eu reajo. Reajo. Você tá falando sobre esse aparelhamento na imprensa e tal. Meu, quando você faz uma entrevista com o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, que você chamou de cara o tempo todo, eu achei demais, você com aquela camisetão... Cara, pior de tudo que eu não ia fazer, eu ia chamar ele de senhor presidente o tempo inteiro, só que, cara, não dá, ele não permite que seja assim. Ele não permite, ele não permite. Ele não permite. E, meu, você atinge 5,4 milhões de visualizações até agora, né? Nem sei, tá subindo toda hora. Meu, como é que fica? Não, assim, o meu canal não é o Flow, tá? Eu tinha 315 mil inscritos, o Flow tinha 4 milhões. É, nossa. O Flow é muito maior que eu. É. Eles são muito melhores do que eu. Não, foi impressionante a performance aí. Aí eu tava... As pessoas começaram a falar, o presidente vai lá, domingo, nós vamos bater o recorde do Flow. Eu falava, não, cara, não faz isso comigo não, cara, porque o meu é 10 horas da manhã, é sábado. Eu não sou o Flow. Os caras têm 4 milhões de visualizações. Se o meu se der 70, 80 mil views simultâneos, é muito acima do normal. Eu falava, não esperem isso de mim, porque eu não tenho condição de entregar isso. Vocês vão ficar frustrados. Quando o cara no ponto me falou, tem 463 mil pessoas online... Você tá maluco, meu irmão. Eu preciso... Eu juro, eu queria achar esse ponto da entrevista pra mostrar pras pessoas, falar assim, olha a minha cara, que é uma pessoa que faz assim, ó. Imagino, cara. Começar a me dar um negócio de, tipo, eu não posso errar. Tipo, aí eu senti uma pressão. Falei, pô, porque quando eu tô com os meus aqui, tipo, a minha galera aqui, a galera que me segue. É. Beleza, os caras sabem como é que eu sou. O que eu vou falar, o que eu vou brincar, o que eu... Só que agora tem uma galera aqui que não me conhece. É. Que tá assistindo muito grande. É verdade. E esse cara não vai entender a minha brincadeira. Então, em qualquer coisa, eu vou tomar uma porra. Você fica meio... Porra, tô meio preso agora aqui. Aí, na hora que eu tô preso, o presidente vira pra mim lá e fala assim, ah, porra, mas você é varíola do macaco, eu vou tomar uma safará. Que se foda. Esse cara não dá. Ele... Não dá. Você vê, o clima... Não dá pra levar ele a sério. Não dá. Não dá pra conversar sério com ele. Enquanto você fazia a entrevista, o Lula fazia uma simultânea. É. E deu quanto do Lula, você sabe? Cara, não sei. Eu sei que eu fiz com o Pazuello segunda-feira, 5 da tarde, que não é horário bom pra internet, de live, porque as pessoas estão no carro, e a gente bateu 20 simultâneo e o Lula tava fazendo uma live simultânea, fazendo com 4 mil. Nossa. Então, concluindo, com relação a isso... Até eu ganho de você, o Lula. E essas pesquisas, cara? O que você acha disso? Ó, eu tenho um amigo que... Também não posso falar muito, porque às vezes aparece nas fotos comigo, nas redes sociais, porque é bem meu amigo, que ele foi... Aliás, eu entrevistei o Montenegro, ele tá... Botei no ar ontem, o Montenegro foi presidente do Ibope. É. Só que o Montenegro é daquele Ibope anterior. Sim, sim. Esse meu amigo, ele trabalha com pesquisas até hoje. E eu perguntei isso pra ele e falei, cara, cara, não tá normal isso aí. É. Porque a rua não é isso, cara. Tá esquisito. Ele falou, Rica, quem vota no Lula não tá transitando aqui exatamente. O eleitor do Lula é aquele cara que o Lula comprou. Caraca. Ao longo dos anos. Lá no interior, na cabeça daquele cara, ele só recebe aquele feijãozinho por causa do Lula. E ele acha isso. Então, esse é o... Você viu, saiu essa pesquisa essa semana por região, né? A grande desproporção se chama Nordeste. É. Esquece. Todo o resto é super equilibrado. Ele falou, a pesquisa está equilibrada. Lula e Bolsonaro é uma pesquisa que está equilibrada. Não tem essa vantagem pro Lula que eles falam. Essa vantagem não tem. Ah, só isso. Não tem. Não tem. A vantagem é assim. Mas também o Bolsonaro não tá na frente. Não, não. A pesquisa indica aqui. Só que ele falou assim, ó. Três fatores muito importantes que não dá pra gente explicar. Um, as pessoas foram obrigadas pela mídia, classe artística e pela condição que nós criamos no país de ter vergonha de dizer que vão votar no Bolsonaro. E não tem vergonha de dizer que vão votar no chefe de uma quadrilha que foi condenada. Que pra salvar a democracia, né? É. Isso é muito louco. Isso é bizarro. É muito louco. Cara, eu juro pra você, eu consigo ter esse debate com o Lula. Porque é tão sem argumento contrário. Que não é por... E olha que debater com o Lula deve ser difícil pra cacete. Porque ele fala muito bem. É. É um cara muito inteligente pra discutir. Mas cara, pelo amor de Deus, alguém me dá um argumento contrário. É. Você pode achar o Bolsonaro um absurdo? Claro que pode. Isso é uma democracia. E ele dá motivo também. Fala besteira pra cacete. Mas assim, eu não posso entender uma sociedade onde seja natural, tranquilo, dizer, não, vou votar no Lula. Com alegria e com valores e princípios você fala isso. Eu não. Nele, eu sou Lula. Oi? Você tá honrado? Foi esquecido completamente. Não é possível o que você tá me dizendo. Se você falar pra mim assim, pô, olha só, eu sou um cara que eu não quero votar em nenhum dos dois. Porra, eu odeio os dois. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô... Porra, tudo bem. Eu te respeito demais, cara. Claro, claro. Claro. Demais. É. Porque eu também não acho que a linha Bolsonaro seja o que vai corrigir o Brasil. É. Eu acho que o que vai corrigir o Brasil é uma linha de gestores. É o que fez o Flamengo. Por que você fala assim, pô, Riquel, mas tu apoia lá que você ia votar na Moeda, agora você quer votar no Dávila. É. Eu falo assim, ó, veja bem, não é exatamente o Dávila e nem o Amoeda e nem o Partido Novo. Só que é o seguinte, a ideia de trazer gente de fora da política pra dentro, eu falo eu gosto. Por quê? Porque esse cara não tá no esquema. Não. Ele não... Ele vai chegar ali dentro. Ele vai se enroscar. Por isso que a gente tem que votar em muito deputado também. É. Mas a ideia do cara de fora pra dentro... É que sabe qual é o problema do gestor, Riquel? Porque, tipo, o cara, às vezes ele não tem ali a visão das massas, tá ligado? Exatamente. A visão do cara que tá comprando arroz e tudo. Sim, sim. Mas acho que ele é muito bitolado de universidade e tudo, né? Mas aí você tem o restante, entendeu? Você tem que fazer, por exemplo, uma coisa que eu acho que o Bolsonaro fez muito bem. O diretor de uma escola, cara, ele não precisa entender geografia, mas ele precisa contratar um puta diretor de geografia. Sim. É. Exatamente. Entendeu? E o Bolsonaro fala, eu não sei de economia. Quem é um cara muito forte de economia é o Guedes? É você que manda. É. E aí você acertou em cheio. É isso. É isso que qualquer cara que tiver no poder tem que fazer. É. Seja prefeito, comandante, o cara, porque você vai dar o poder invariavelmente pro cara mais carismático. O cara que te conquistar na lábia. Exatamente. E esse cara não necessariamente, ele conhece todas as... Aliás, é porque ninguém conhece todas as áreas. É. E se esse cara for inteligente, ele vai fazer o seguinte, ó. Aqui manda você. Que você entende. Aqui manda você que você entende. E eu cuido de vocês. O jogo tinha que ser esse. E o Bolsonaro começou muito bem quando ele fez isso. Só que aí, na pandemia, ele começou a se enrolar um pouco, né? Na medida que ele vai trocando de ministro que discorda dele. É. Aí eu falo, ô, Bolsonaro, pelo amor de Deus, eu para de trocar de ministro, eu vou ficar quieto, eu boto o cara que concorda contigo. Porque, pô, tu tá... Cara, o Bolsonaro alimentou a imprensa contra ele de um jeito que até hoje eu não consigo entender. Eu perguntei isso pra ele no dia. Eu falei, Bolsonaro, eu não consigo entender. Você trocou três, duas vezes de ministro por um cara que discordava de você. É. Que era tudo que a imprensa queria. Por que você fez isso? Foi o caso do Moro também, né? É. Eu falei, por que você fez isso, cara? Porque quando é o Moro, deu problema, beleza, tu vai lá de troca e bota o quê? Um cara ou outro que tá alinhado contigo. Claro. Ele botou o tight, que não tava alinhado com o discurso dele. É. Do remédio e tal. Aí eu ficava olhando aquilo, eu falava, não, mas peraí, cara, tu botou outro médico pra desqualificar o que você tá dizendo. É muito ruim, é muito burrice quase. Caraca, por que que ele tá fazendo isso? Porque ele não é burro. Ele não é burro, deve ter... Por que você tá fazendo isso? Mal orientado. Aí perguntei pro Pazuello. É. Pazuello também lançou me responder. Eu falei, ok, foi burrice mesmo. Se ele não conseguiu me explicar por que que ele fez isso, se o Pazuello que tava ali não conseguiu, é porque realmente eles erraram. E você... Pô, mas com o Mandetta foi trairagem também, né? Tem umas coisas ali por trás. Cara, eu acho que... Assim, eu gosto do Mandetta, tá achando um cara inteligentíssimo, fala muito bem e tal. Acho que eu tenho dó do Mandetta, porque ele também não sabia o que ia acontecer. Naquele momento da pandemia, ninguém sabia nada do vírus. Sim. Então ele simplesmente replicava o que a MS falava, até pra tirar o dele da reta. Sim. Como é que ele vai chegar e falar o contrário? Eu entendo o lado do cara. Sabe o que eu não entendo? Festinha sem máscara. É, então... Festinha sinuca também sem máscara e cobrando. É, é verdade. Quem que foi eleito lá? Foi presidente da Câmara? Que na época, durante a pandemia? O Hortolira? Que teve festa com música ao vivo, todo mundo sem máscara e todo mundo acima de 60 anos. Ah, foi, sim, sim. O bar tava fechado e não podia ter pagode. É, pois é. Exatamente. Aí nessa hora aí, você vai falar, olha só, nessa hora aqui não tem esquerda e direita, essa hora aqui são políticos chamando o brasileiro todo de tu e otário. Aí o cara que é do PT fala, ai, nada a ver, eles têm, não vi. Você não quer brigar por isso só porque não atinge o teu lado? Cara, o cara tá tirando o salão da sua cara. O cara tá obrigando você a ficar em casa. O cara tá te proibindo de trabalhar. Tá te proibindo de se relacionar. Ele tá determinando que você não pode fazer isso, mas ele pode. Mas ele pode. Cara, você tem que se revoltar com isso. Ele tá provocando sua ruína econômica e ele pode. Exatamente. Pô, quando a menina pisou na bandeira do Brasil, como é que isso revolta a sua direita? Pois é. Que isso, Dago? Pelo amor de Deus. É, é. Aquilo lá foi... O que esses caras... Cadê? Eu cobrei, briguei. Pô, falei, mandei mensagem pra amigo artista, falei, vocês não vão falar nada? É. Não, veja bem, veja bem o quê? Não, porque ela é filha, sobrinha lá de não sei o quê. Olha só. Pô, meu irmão, se não é esquerda e direita não, cara. Isso é bandeira do Brasil. Sim. O único artista que eu vi abrir a boca foi o Raul Gauzola. É. Nenhum outro. É impressionante, né? Fácil, cara. Desculpa, isso se chama miliciazinha, patotazinha. É, é. E você fez um puta sucesso com o Bolsonaro, você pensou ou chegou a convidar o Lula também? Convidei ontem. É. Vou ler. Não, não tá aqui, mas depois... Meu celular tá carregando daqui a pouco. Num diálogo épico. É. No WhatsApp dele, no WhatsApp do Lula, não. Sério? É muito épico isso. Eu vou mostrar pra vocês o modus operandi. É maravilhoso. Desculpa, cara, te fazer pegar isso aí, viu? Obrigado, irmão. É que eu realmente não imaginei que eu fosse... Olha, esse momento é tão bom que eu vou te pedir só um intervalinho. Vai em frente. Você, você assina a Oeste, cara. Claro. Você gosta da Oeste? Sim, muito bom. É? Eu gosto. Aliás, quando eu cheguei aqui, tava comentando que eu falei, cara, vocês não param de crescer. Que maneiro. Que legal, cara. Porque eu odeio que a gente fique refém de uma imprensa, né? É. Pô, tem que ter as alternativas... Boa. Bem feitas por gente séria. Porra, maravilhoso. Pô, então eu vou aproveitar aqui, quando se procura dar outro recado. Eu sou péssimo pra dar recado, então eu trouxe uma cola aqui. É, ó. Assina a Oeste. Primeiro tá aqui, o primeiro item. Assina a Oeste. Porque a gente depende do apoio do leitor. A gente não tem nenhum tipo de apoio oficial de qualquer governo. A gente só depende do leitor. Então, assine a Oeste. Você vai ter o melhor jornalismo independente do Brasil, modéstia à parte. É ou não é, Pedro? Com certeza. Aqui, ó. Tô aprendendo pra caramba, tanto com o Dago, com o Rica. Realmente é uma das únicas empresas do Brasil hoje que dá a oportunidade de você ouvir a verdade. Sem militância. Então, assina o Oeste que você não vai se arrepender nunca. Eu te garanto. O Rica tá aqui pra provar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube também. Clique no sininho pra ser avisado das próximas programações. Nós temos aqui o OesteCast, nós temos as Liberais com a Paula Leal e a Branca Nunes e temos o Estúdio Oeste com o Silvio Navarro. Bom pra caramba, inclusive. Aprovado pelos três aqui. Achou aí, meu? Posso dar um recado também? Por favor. Ô, Roger, bota o campaz mais centralizado, Roger. O campaz aberto não funciona. Você concorda? É cara dele. Você concorda? Ó, ontem. Não, mas pera aí, pera aí. Então, break news aqui, ó. O Rica vai hoje no Tica-Rica-Tica com o Bola e o Carioca. Daqui a pouco eu vou direto falar. Ele foi, ó, no Flow, já foi no Pânico. Ninguém tem essa informação que você vai dar pra gente aqui. Não, isso aqui aconteceu um ano. Olha, ó. Break news, então, pô. Olha, a gente pode preparar o notílio. Estudo escuro, mano. O corte, tá ligado? Vocês que tem isso aí. Ontem, o cara do UOL que fez... Eu esqueci até o nome dele, desculpa, porque aliás, ele foi um cara do UOL super leal e honesto comigo. Ele veio perguntar mesmo. Ele falou, Rica, eu tenho informação que o Bolsonaro vai no seu programa. Isso tá na quarta ou quinta-feira. Só que eu ainda tava naquele processo de varredura, porque, cara, o esquema de segurança pra entrevistar o Bolsonaro é bizarro. Bizarro. Eu achava que a cabeça de idiota minha. Ah, não, entrevistar o Bolsonaro, pô, vai vir um pessoal aí com segurança. Pô, o cara é o presidente da república, seu gordo idiota. Eu esqueci que ele não era mais o deputado que eu entrevistei em 2018. Porra, tá de sacanagem. Sniper, não sei o que, camburão. Nossa senhora. Caraca. Eu passei os primeiros 15 minutos da entrevista extremamente acuado. Puta, jura? Porque eu não sabia se aquelas 20 pessoas ali, que eram policiais, militares, etc., se aquilo me constrangia, se aquilo era uma estratégia até talvez de, ó, olha o que você vai falar. Ou se eram pessoas que simplesmente estavam segurando um cara que sofreu um atentado. Então eu fiquei assim os primeiros 20 minutos. O Bolsonaro meio que falava o que ele queria. E eu deixava porque eu falava, cara, e aí? Eu preciso dar uma... Eu vou fazer igual o meu cachorro. Eu vou até aqui pra ver se eu tomo um tapa ou não. Pra ver se esse é o meu limite. Pô, aí o Bolsonaro começou a fazer piada, começou a dar risada. Teve uma hora que eu falei uma coisa e todo mundo riu pra cacete. Falei, opa, tá tranquilo. Tamo em casa aqui, vamos nessa. Não, ninguém tá aqui pra me ferrar. Todo mundo aqui realmente pra fazer segurança. Porque você fica nessa. É? Nessa. Você não sabe. Eu nunca fiz uma entrevista com 20 pessoas da polícia, do exército do meu lado, fazendo varredura na quinta, na sexta. Que louco. Que louco. E esse cara do UOL, ele me perguntou, eu falei, cara, eu não posso dar o dia e o horário. Vai ser no sábado de manhã, mas eu não posso publicar isso. Pô, cara, eu confio em você. Se você quiser botar aí que vai ser nos próximos dias, pode confirmar que não é mentira. Mas o cara foi maneiro. O cara foi maneiro. Nos próximos dias não deu o dia e hora. Eu falei, pô, irmão, obrigado. Ele falou, não, cara, vamos jogar limpo. Eu falei, pô, obrigado. É isso aí, irmão. Estou te dando uma informação do que eu posso te dar. E é isso. Passou uns dias, ele colocou lá e tal. A assessoria do Lula falou assim, olha, nós não recebemos o convite do Rica. Eu falei, ó, tudo bem, pode ser que o e-mail que eu mandei algum tempo atrás tenha se perdido. Não tem problema. Mas, poxa, eu fiz no Twitter, eu fiz no Instagram, eu fiz durante as entrevistas. Não fala que vocês não sabem, porque é mentira. Pois é. Pô, no próprio Twitter, marcando o Lula, eu fiz várias vezes. Meu Twitter é verificado, eles têm a abinha. Quando você tem verificado, você tem uma aba só verificada e você vê só quem é. Então, vocês viram. Não fala que vocês não sabem. Fala assim, olha, talvez o e-mail a gente não tenha, mas ele convidou. Ele realmente convidou, porque eu já convidei várias vezes. Mas tudo bem. Aí, ontem, o cara do UOL falou comigo, falou assim, ó, eles estão dizendo que você não convidou. Pelo menos o e-mail não chegou. Falei, cara, só um minutinho. Peguei o telefone com ele do cara aqui, ó, assessor do Lula. E falei, bom dia, aqui é o Rica Perrone. Eu acho que o meu convite ao Lula deve ter ido para algum e-mail errado, mas não importa. Não me importei, porque eu fiz o convite publicamente várias vezes. Mas, democraticamente, eu queria registrar para vocês que se o candidato quiser vir ao Caratá, ele está evidentemente convidado, como todos foram. Sim. Ele respondeu, oi, Rica, deve ter ido realmente para a caixa de spam. Obrigado pelo convite. Eu falei, sem crise, cara, eu não sou petista. Eu odeio o PT, como todo mundo sabe. Essa falou isso para ele. Não, não vou mudar minha versão, porque o cara está vendo eu falar isso publicamente, mas, pronto, você, sou frouxo. Mas, aqui não tem casca de banana. É só uma entrevista. Eu fiz com o Ciro, com o Molon, com o Tarciso, com o Bolsonaro, não se preocupe. Eu sei separar as coisas. E eu super entendo se ele não quiser vir, por esse motivo, por eu não gostar do PT e tal. Eu até espero que ele não vá querer, mas, só para deixar formalizado o convite, está aqui. Fiz errado? Não, está maluco. O cara não te respondeu, pô? Ah, tá, pode crer. Qual você acha que é a resposta que eles me deram? Ah, acho que não, negando, pô. Falei, ah, nem a pau, pô. Seria legal, mas sobre qual argumento? Não sei, porque você é bolsonarista, sei lá, entre assas. Ô, Rica, se você acha melhor não irmos... Que isso, pô. Também não vamos incomodar. Caraca, o gol, gente. Parabéns pelo César, eu falei, não, não, peraí, peraí, peraí. Nossa, cara. Não, para cima de mim não tem como, não. Eu estou mandando, eu estou dizendo que eu acho ótimo se você já... Sim. Eu estou dizendo que eu compreendo se eventualmente o Lula falar, pô, não vou lá porque o cara não gosta de mim. Eu compreendo, eu também não iria num programa de pessoas que não gostam de mim, porra. Não tem sentido. Então, assim, eu vou compreender. Mas se eu estou fazendo um convite, não é porque eu não quero que você venha, eu quero muito que ele venha. Eu falei, mas eu imagino que ele não vá, porque ele deve saber que eu sou contra o PT e não o que houve mais resposta. Ou seja, até num convite de entrevista, é um método do PT, no privado. Porque isso aqui não é privado, isso é assessoria de imprensa, né? Sim. Não é uma conversa com um amigo, né? Até no método, até ali eles conseguem já, por índole, deturpar as coisas para... Parece que mentir, fazer... Cara, qual é o sentido dessa resposta? Diga, não, realmente vai ficar ruim dele, obrigado. Ih, tá tudo bem. Agora, não, você não quer que ele vá. Não, não, peraí, cara, eu tô te convidando, como é que eu não quero que ele vá? Eu tô dizendo que eu entendo se ele se sentir mal. Só isso. Não, jogou pra mim. Ah, cara. Que canalha, né? Nessas horas você fala, tem modus operandi dos caras desde abril, entendeu? E você é um cara que, apesar de ser bolsonarista, de direita, etc... É que eu não sou bolsonarista. Não, mas assim, é considerado. É considerado. Você recebeu caras, a puta de esquerda, né? Pra cacete, recebo toda hora. Foi no seu podcast que o Porchat disse que quem vota em Bolsonaro é débil mental. Não, mesmo, o Porchat passou 40 minutos detonando o Bolsonaro e eu passei 40 minutos morrendo de rir, porque não dá pra não rir do Porchat falando. Ele é muito engraçado. É. Até pra falar sério, aquele idiota é engraçado. E ele contando as histórias, falando do Bolsonaro, eu rindo pra cacete, os bolsonaristas putos comigo. Você tá achando engraçado. Eu falei, tô, cara, as piadas que ele tá fazendo é bom pra caralho. Mas, cara, eu acho assim, uma entrevista, cara, eu respeito todo tipo de entrevista. O Noblá me fez uma crítica essa semana, que eu até respondi no meu canal, eu falei assim, cara, olha só, a entrevista onde você deixa o entrevistado acuado e desconfortável não é uma entrevista pra você tirar o que você... Não é pra você pegar do entrevistado que você quer. É pra você aparecer. É. Você virou o foco, né? Você quer pegar a tua galera que tá assistindo e os caras falarem assim, pô, esse cara me representa, eu sou seu fã, eu sou fã desse cara. Eu tenho respeito, mas só que o teu objetivo da entrevista aqui é pegar do entrevistado o que ele tem pra dizer ou as dúvidas que você tem em relação a ele, você não vai atingir. É. Mas é um método. Nunca deu certo. É nessa linha que você acha que, tipo, você dá tanto certo, pô, você é amigo dos jogadores, jornalista, é claro, do pessoal mais que não é de esquerda, celebridade. Cara, é só uma questão de não ser... Cara, isso eu ouço muito do futebol desde moleque, talvez tenha ficado na minha cabeça. O jogador de futebol, ele gosta do treinador e joga pelo treinador, que não necessariamente, você tem uma camisa que é um exemplo disso, não necessariamente ele é o maior gênio tático da porra toda. Só que ele joga pelo cara que é o seguinte, irmão, eu tô jogando limpo, tu não tá treinando porra nenhuma, eu vou ter que te tirar. É. Ah, eu disse que, cara, o outro lá tá, custou tanto, eu vou ter que tirar você por causa disso, mas segura, continua, eu vou te colocar, mas a real é essa. Joga limpo, né? Joga limpo, que as pessoas à sua volta, gostem de você ou não, elas vão ficar naquela situação assim, pô, mas esse cara não é cuzão. Desculpa o parábado, esse cara não é filha da puta. E aí eu falei, cara, isso é exatamente o que eu quero jogar, esse é o jogo que eu quero jogar. Você pode ficar puto, você pode discordar, você pode me odiar, mas não vai falar que eu sou traíra que eu faço, porque eu não faço, não faço. Então todo mundo que chegou lá no Caratá pra eventualmente falar assim, porra, várias pessoas, artistas principalmente, porra, cara, o programa é meio polêmico, eu não queria falar de política, não vou perguntar. Eu não tenho a menor intenção de prejudicar, cara. A menor intenção, eu quero que você fique feliz, cara, eu quero que você saia daqui feliz e volte um dia. Eu quero tirar, porque se eu não tiver condição, na minha cabeça assim, tudo bem, a polêmica está em cima da política, tá, mas se eu não tiver competência excluindo um tema de tirar uma agradável entrevista com esse cara, o ruim sou eu, não é ele. E esse é o nosso espírito aqui também, não constranger ninguém, não quer falar, não fala, fica à vontade, você é um convidado, você é um cara que... Como é que você vai tratar um cara mal? É, é. Isso é delegacia. As pessoas são muito loucas em casa. Ah, você tratou o cara... Eu convidei o cara, veio de Brasília. Você quer que eu chegue pro cara e trate o cara? Pô, o cara veio de boa vontade. Eu não sou... Como você falou, eu sou um delegado que eu tô intimando, garanto. Entendeu? Não dá, se o Lula fosse lá... Cara, eu ia ter muita dificuldade em fazer as piadinhas, né, de conversar com o meu comércio com todas as delas e fiz pra cacete com o Ciro e tal. Por quê? Porque é possível com o Ciro. O Lula, ele tem uma condenação, irmão, que pra mim é muito pior o que tem abaixo dele do que nele. As pessoas ficam muito no triplex. Eu falo assim, eu não tô nem aí pro triplex, irmão. E eu não tô nem aí pro triplex. É quase um detalhe, né? É um detalhe. Ele é o líder daqueles caras que foram condenados, inclusive alguns, se eu não me engano, por formação de quadrilha, né? Que foram condenados pelo maior esquema de corrupção da história do planeta. Ele era o líder. Eu tô cagando pro triplex. Eu não tô nem aí pro triplex. Isso aqui é muito mais grave. E isso aqui é indiscutível. Porque todos esses caras já foram condenados. Isso aqui não tem mais instância. Tudo isso aqui já foi comprovado. Então, a discussão... Ah, veja bem, o Lula é inocente. Não tem discussão. Ele era o líder. Ah, ele não sabia. Ah, irmão, peraí, vai. Aí você tá tirando o saldo da minha cara. Não, você tá tirando o saldo da minha cara. Desculpa, você tá tirando o saldo da minha cara. Aí eu não consigo levar a discussão adiante. Você fala pra mim... Não, que veja bem. Você pode falar o veja bem que você quiser. Você pode falar assim, eu odeio mais o Bolsonaro do que... Tudo bem. É. Agora, querer falar... Não, olha só. O Lula não roubou. Ele não faz parte disso. Cara, ele era o líder. Como é que ele não faz parte disso? Mas parece aquela história do Man in Black, né? Da canetinha que apaga a memória. Até porque é o seguinte, irmão. Se ele era o líder e não fazia parte disso, tu tá votando um baita de um frouxo. Porque ele não comanda a equipe dele, né? É. É verdade. De qualquer maneira, tu tá votando. Pô, entendeu? Então, a minha lógica é simples. É. Então, e fora a ligação dele com ditadura... É uma coisa que... Meu, explicar isso é difícil, né? E é inacreditável você ter que explicar, né? Eu preciso explicar pra você que o cara que está usando a ideia da ameaça à democracia... É. Que não tem. Desculpa. Nós não estamos vivendo uma ameaça à democracia. Não há. Não tem. Talvez exista do Supremo Tribunal Federal. Ok. Exatamente. Mas não há nenhum indício disso. Nunca se falou tanto. Nunca. Nunca. Contra o próprio presidente invisível. Nunca se teve tanta liberdade. Nunca se ameaçou de morte. Entendeu? Por outro lado, nunca se proibiu tanto de falar de STF. É. Desse daquele. Nunca as redes sociais decidiam quem fica, quem sai. É. Hoje decidem. E nós nunca tivemos um cara falando... Eu vou regulamentar essa porra toda aqui. É. A mídia. Ah. Eu gosto da ditadura de tal. Eu gosto da ditadura de fulano. Eu gosto da ditadura de ciclano. E vou fazer o Brasil assinar comigo uma carta pela democracia. Ah, não. Não, não, não. É difícil, né, cara? Eu tenho vontade de pegar os artistas, esses artistas alienados que vivem no Leblon lá, fumando maconha, e falar assim, você tá aqui em rodinha todo mundo. E reclama da violência, né? É. Você tá aqui todo mundo em círculo que eu vou explicar uma coisa pra vocês. Eu não sou um gênio. Eu só sou razoável. É. Se você compra maconha e cocaína, não reclama da violência, porque quem compra a arma do bandido é você. Ah, vou já bem, você não pode falar isso porque isso é muito complexo. Não é complexo. Não é complexo. A única coisa que o traficante tá vendendo é droga. Se você não comprar, ele não tem... Cacete, não é complexo. Sim. Entendeu? Não é complexo, mas é não. Veja bem e tal, não sei o que. Vamos sentar uma coisa aqui, gente. Olha só. Não tem democracia aqui, cara. Essa proposta aqui é a menos democrática. Esse é o discurso antidemocrático por democracia que vocês estão comprando que nem um bando de patinho, porque entre um show, um Red Bull e um pozinho e outro, vocês acham que não param pra raciocinar, irmão. Isso é ridículo o que vocês estão falando. Se vocês estivessem falando pra mim de qualquer outro cenário, era discutível. Mas isso não é. Caraca, eu tô com fotos apoiando ditaduras em vários lugares. Como é que eu sou a favor da democracia? Apoiando e dando dinheiro, né? Como é que eu posso ser a favor da democracia se eu apoio ditadores? E estou acusando um cara de ser ditador. Meu Deus, se ele fosse ditador, vocês tinham que estar fechado com ele. Vocês adoram. Mas isso não é uma questão política, não é uma questão política, é uma questão de lógica. São os fatos, não são ideias, não são opiniões, são fatos. Eles defendem isso, eles estão aliados a isso e o outro não tá. Então você pode odiar o Bolsonaro, não tem problema nenhum, ele dá motivo. Agora, querer botar o outro lado como defensor de democracia. Ah, não. Tá tirando. Não, vocês estão tirando o salão do mercado. Isso não pode ser verdade. Não faz sentido. Isso é surrealista. É surreal. E se o Lula ganhar, ô Ricard, o que você acha? Eu acho que democraticamente ele tem que assumir o poder e seguir o governo dele. Isso é democracia. Se ele ganhar, ele ganhou. Mas, tipo assim, pô, na tua visão, como é que vai andar o Brasil aí? Cara, você tem namorada? Não. Você tem mãe? Tenho. Você levaria a sua mãe pra ser anestesiada pelo cara que fez o que fez? Não, eu não tenho a pau. Mas o Brasil tem esse direito. Se o Brasil quiser levar a mãe dele pra voltar lá no cara e anestesiar ela, é o que o Brasil vai fazer. O Brasil vai pegar o cara, que é o Lula, sabendo tudo que vai acontecer. Eu sei tudo que vai acontecer naquela sala de cirurgia. Mãe, vem cá. Você não vai fazer uma cirurgia com um rapaz legal. Ele é ético. Ele é ético. É o que o Brasil tá fazendo. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que já aconteceu. Eu sei o que esse cara quer. Eu sei o que esse cara já fez. Mas eu vou levar lá. Ah, então, irmão. Aí, nessas horas, você fala assim, é estupro. É, mas tu é burro, hein? Porra, o cara te avisou que ia estuprar. Porra, cara. Ele tá errado. Mas você também. Vamos combinar, hein? Entendeu? Não dá, não dá, irmão. Não dá. Chamou o Guilherme de Padua pra sua eleição. É isso, é isso. É a mesma coisa, entendeu? Chamou o Guilherme de Padua pra jantar aqui em casa. Esse amigo da... O que a imprensa fez essa semana? Fez isso. É inacreditável. Pra mim, ali, zerou o game, tá? É. Porque até ali, você tem... É, realmente, talvez o Bolsonaro não seja perseguido. Realmente, talvez ele faça tudo errado. É. Ali, acusar o presidente da república de estar almoçando em família com um assassino que o Brasil inteiro acabou de ver uma série e tá revoltado. É. Desculpa, irmão. Isso aí pra mim não é... E aí eu te pergunto. Cadê o sindicatinho dos jornalistas pra caçar a licença da menina que escreveu isso? E dos outros que replicaram. Sem responsabilidade. Cadê? Vocês não estão preocupados com o bom jornalismo? Ah, não, mas é peixinho, né? É peixinho. Meu peixinho aqui, pô. Não vou... Cadê vocês, cara? Isso é fake news pra cacete. É. Isso é grave pra cacete. Isso não é uma fake news qualquer. Você tá atrelando um candidato a um cargo público a um assassino. É. Cadê esses caras? E provavelmente vem coisa pior aí, né? Cara, mas isso demonstra que a imprensa tem um lado. É. Descancarado. Eu nunca, juro pra você, você tem até mais idade do que eu, imagino. Tenho. Bem mais. Não, bem mais não. Mas você deve ter um pouco mais. Você viu o Pelé jogar? Vi. Ai, que sorte. É, eu vi. Eu era palmeirense, mas minha família era... Um par da minha família era santista e eu babava pelo Pelé. O sonho frustrado é esse. É, realmente. Eu vi o... Mas eu não vi. Então, em 43 anos, que é o que eu tenho, eu nunca vi, e tá passando batido, eu nunca vi um ato tão covarde jornalisticamente quanto esse. É. Caralho. Foi a coisa mais feia que eu já vi. E eu já vi cada coisa, amigo. Mas essa daí, eu nunca vi. Você pegar um cara que não tava nem no local, com uma mulher que tira foto o dia inteiro, que não sabia nem o que ela tava fazendo, no meio de 300 pessoas, e você noticiar o que foi noticiado. Porra, cara, nessa hora aí, sabe o que acontece? O Bolsonaro ganha voto. É. Porque o pessoal olha e fala assim, será que esses caras não mentem sobre as outras coisas também, não? É. Será que as críticas sobre esses caras não são injustas, não? Eles já... Porque a imprensa tem duas características. Uma é ser de esquerda. A outra é ser muito burra. Muito. Porque quem elegeu o Bolsonaro foram os artistas e a imprensa. É. Eles transformaram o Bolsonaro num Lula ou Bolsonaro. Eles transformaram isso. E a partir do momento que eles falaram pras pessoas, é isso aí, ou Haddad ou Bolsonaro. Eles tinham outras opções. Quando eles fizeram, ele não, ele não. Só que então, chegou ele e o PT. É. Porque vocês são tão burros que vocês não conseguiram articular a chegada de outro. É. O que é que vai acontecer? Aí perdemos. E não tem sucessor, né, cara? Não tem que perder, cara. O que é sucessor? O Lula não criou um cara pra... O Lula não vai ser candidato. Não vai ser candidato, você acha? Opa, então explica a sua... Você acha que não, pô? Ele não vai concluir. Eu já ouvi mais pessoas falando, mas eu não entendi a lógica ainda disso daí. Eu queria que você me explicasse. Eu acho que assim, a gente já tem com o Alckmin um movimento de que não existe nenhum limite pra cara de pau do ser humano. É, não tem. Na política, não tem. Os que chegou no limite, no extremo, no topo. Aquilo ali é o Everest. Eu sou o cara que sempre respeitei o Alckmin. Eu também, eu voltei nele muito. Hoje, se eu entrevistasse o Alckmin, a minha primeira pergunta era, você enlouqueceu? Porque o que você fez, o padre do balão não faria. Eu falei, cara, que ideia foi essa? Você fala tudo o que você falou do cara a vida inteira. De repente, tu aparece gritando o nome do cara. Irmão, desculpa, mas você tá me validando o fato de que eu posso sentar na sua frente e chamar você de ladrão. Porque você disse isso. E você entrou pro... Você é ladrão. Vai voltar a ser no crime. É você que disse isso. É. Que merda é essa, Alckmin? É. Você acha impossível as pesquisas começarem com aquela coisa de, ó, começou a mudar aqui. Porque no final a pessoa começa a falar a verdade, né? É. Começou a empatar aqui. Começou a chegar perto aqui. Primeira pesquisa que vai chegar falando. Então, no suposto segundo turno, o Bolsonaro empata ou ganha com 1%. Você acha impossível o Lula ligar pro Ciro? E falar, vem cá. Se fechar mais três, não tem eleição. De fato, não tem. Você fechou todos contra um. De fato. Se a gente der um jeito de fechar aqui os três e falar que é pela democracia, que a gente não pode aceitar que o Brasil vive esta situação absurda. Depensadelo, ditatorial. De ditatorial e absurda. Se a gente meter esse discurso aqui, a gente leva. É. Você acha impossível? Não sei. Mas em termos de legislação, isso é possível? Eu não sei. Eu não entendo. Não, Babu. Não precisa estar como ele se eleger. Ele seria até humilde. Eu acho que o Lula não é humilde, não. Não, não. Ele fingiria ser humilde ao ponto de dizer, vai você, Ciro. É. É pelo Brasil. Nossa, que lindo. O Alckmin e o Lula lutaram pelo Brasil. E o Ciro, meu Deus, eu vou com esses caras. E aí todo mundo... Você acha que tem essa... Nossa. É. O Ciro Gomes tem essa moral? Não é moral. É uns 10%. É 10%. Resolve a eleição. É. Se ficar empatado, os 10% do Ciro resolve a eleição. É. O Ciro vira a única moeda da eleição. Eu acho que o Ciro gosta muito de ter os 10%. E continua xingando o Lula. Sabe por quê, né? Mas de repente... É, porque... Porque o apoio do Ciro no segundo turno custa muito dinheiro, né, irmão? É, é verdade. Quanto vale 10% do apoio de alguém? É. Vale a eleição. É. Então, você acha que... Eu vejo muito... Sabe o que eu aprendi isso? Em clube de futebol. É. Sempre teve um candidato, uma chapa, no São Paulo, no Flamengo, que ela tava lá. Toda eleição. E aí ela saía, faltando um mês, 20 dias, ela saía. Caramba. Sempre. Aí eu falava, por que que entra, né? É um raciocínio idiota de uma pessoa que não sabe, né? Por que que entra, né? Todo ano, essa merda. Aí um dia, um cara chegou pra mim e falou, não, não, eu vou te contar uma coisa. Quando esses caras entram, eles entram, fazem a chapa e gastam lá 50 mil reais pra fazer uma campanhazinha e juntar lá 3% do eleitor, 4% do eleitor. Quando chega num segundo turno, quando é política, quando chega numa reta final, quando é um clube de futebol, ele vende por um milhão de reais pra uma das chapas o apoio. Caraca. Eu tô no cacife eleitoral, né? Tá maluco. O cara tem uma, ó, 10% aqui. Isso chega a ser normal no futebol também, Henrique? O quê? Normal pra caraca. Porra. Mas muito. Cara, o futebol não é menos sujo que a política não, tá? É. Sempre falo isso. Não é menos sujo nem um pouquinho. Claro, acho que não tem condição dele chegar no patamar da política porque eu acho que é impossível. A gente tá falando do Quarteto Fantástico. Tipo, não tem como chegar no nível do que esses caras fazem. Mas é muito feio. E aí quando você vê, você fica olhando e fala assim, cara, eu não sei se o Lula vai chegar no final. É. Eu não sei. Porque, cara, o Bolsonaro, ele tem pavor de perder pro Lula. É. Só que ele sabe o que vai acontecer. É. As condenações do Lula vão voltar à tona. As acusações vão continuar. Elas não param. Ele do lado de fora, ele reaciona o botão de pressiona. E vai continuar parecendo merda atrás de merda. E por mais que ele não seja preso, vai ser humilhante. Eu tenho um juiz agora querendo levantar a lei da... Ficha limpa. Da ficha limpa, é. Não é justo? É, completamente. Como é que um cara que tá preso em 2018 está concorrendo à presidência em 2022? Pra mandar no Brasil. E pior, como é que esse cara lidera a pesquisa? Que porra de país é esse? É. O que que é isso, cara? Ah, mas eu acho Bolsonaro. Eu falei isso outro dia pra um amigo petista. Eu falei, você acha. E você tá no teu direito de achar. É. Mas a partir do momento que você coloca a sua opinião em cima dos fatos, você tá saindo do seu direito de ser razoável. E você tá se achando Deus. É. Existe o fato incontestável e a tua ideia que você faz à distância de uma interpretação. A sua ideia pode ser muito forte pra você, mas ela não pode sobrepor os fatos. Isso aqui é fato. Isso aqui você não pode mexer. Então, contra os fatos, ou todo mundo aqui abraçou o Nelson Rodrigues. Se os fatos estiverem contra mim, é azar nos fatos. Aí, mas eu não acho que brasileiros todos leram o Nelson Rodrigues. É verdade. Eu acho que não. Eu acho que é outra coisa. É. Mas, poxa, ideologicamente falando, é muito simples isso. Porque se criou essa ideia do Bolsonaro como um demônio tão terrível que a verdade já não tem mais importância, né? Pra eles, pelo menos, né? Mas será que se isso não acontecer o Bolsonaro não fica até mais forte, pô? Porque, por exemplo, o pessoal... Tem muita gente que é maluco e gosta do Lula. Você falou o pessoal do Nordeste. Então, se o Lula caiu, o cara falou... Ah, meu... Mas aí, o cara do Nordeste gosta do Lula, não é maluco. Ele viu a situação dele sair de zero pra duzentos reais. É. Eu entendo, Brandon. Mas esse cara não é maluco. Sim. Mas o Chico e o Caetano não viveram isso. É. É, cara dele. Peraí. E esse rapaz eu entendo. É. O Chico, Caetano, Martinho, Zeca. É. Sério? É. Vocês não viram? Vocês são amados pelo Brasil. Vocês vão se meter em política pra defender uma coisa? Ok, é um direito de vocês. Pra defender o indefensável? Aí, não tem gol. Pra defender o condenado? Não, cara. Não faz isso com vocês, cara. Não faz isso com vocês. Por isso que o Roberto Carlos é mais maior que todos vocês. Porque o Roberto Carlos, sabendo, ele pisa. É. Tô aqui. Isso é um efeito de aceitação, parece, né? Porra, cara. De querer... Aceitação deles, né? De eles. A gente tem um clube ali. Exatamente. Você vê os vídeos que a gente vê de festa para a Lula e tal. 20 pessoas. São as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas. Os capitangas. Eu acho que é quase que uma coisa de fã. Tipo assim, ah, eu sou aquele clube. É pequenininho, né? Maria Gadu, por exemplo. É. Eu toco o violão. Eu gosto dela, tá? Eu acho que ela canta muito bem. Eu toco o meu violão aqui. Pô, claro que meus ídolos são Caetano, Chico e tal. Como é que eu faço para estar perto deles? É. Jogo o jogo. É. E aí eu acho que essas pessoas nem pensam isso. Essas pessoas, elas querem estar ali. É. Porque existe uma máfia já terminando. É. No meio da música. Como existe em vários lugares. Sim, sim. Qualquer lugar no Brasil tem máfia. Claro. Você sabe que você não bota um gás no teu restaurante se você não pagar por fora o cara do gás. É. O Brasil é isso. Para você jogar, para você entrar onde você quer entrar, muitas vezes você tem que se submeter a situações que não são ideais. E eu entendo, às vezes, a pessoa que faz isso. Pô, a pessoa está fazendo uma coisa que não é legal, não é ético. Cara, mas eu estou entendendo. Ele está fazendo isso porque é isso ou nada na carreira dele. Eu entendo o que ele está fazendo. Eu tenho os meus amigos que fingem ser de esquerda. É? Tenho. Tenho amigos que fingem ser de esquerda. Você fala, por quê? O cara fala, cara, porque eu sou estagiário no GloboSport.com. Nossa. Mas o cara chega até a votar no Bolsonaro, nem curso de política. Que isso, pô? Ele fala assim, como é que eu falo sendo estagiário no GloboSport.com, querendo ser efetivado e seguir a minha carreira, que eu sou Bolsonaro? É. Se eu falar, eu estou na rua. Mas você não acha que é um cara meio frouxo? Porque se ele pensa dessa forma, quando ele for grande, você tem vários amigos que são grandes e não falam, né? Ele não é um cara, especificamente o cara que eu estou falando, ele não é um cara que mora no Rio e tem uma casa e uma família. Ah, sim. É a chance da vida dele, né? Ele tem que pagar um aluguelzinho ali, ele veio, é tudo ou nada. Tipo, se ele foi mandado embora, ele vai voltar para a terra dele, ele não é daqui e ele não tem como fazer. Então, assim, a situação dele é, eu preciso fazer isso. Na hora que eu não precisar, eu vou fazer. Sim. Mas hoje eu tenho que fazer do jeito que é, eu não tenho opção. E eu entendo, eu entendo o cara do Nordeste que começou a receber 200 reais de um bolso na família e acha que o Lula é o salvador dele. Eu entendo. O cara está precisando de fome, irmão. Esse aparelhamento... Eu entendo, cara. ...da Globo, meu. Eu conheci nos anos 80, cara. Não é uma coisa nova. Eu queria mandar um abraço para o Roberto Marinho, eu sei que você deve estar sofrendo muito. É, ele falava, não, mas são os meus comunistas. Deu no que deu. Eu bati de cara no muro, assim, com todo apoio, falando, não, esse cara, vocês precisam de novos autores, pega esse cara aqui que ele está pronto. E aí é um muro, cara. Tem um muro ali que você não entra. E não é um muro em cima. Não é o Roberto Marinho, não é o diretor. É na redação. É lá embaixo. Acho que a Globo é o famoso caso de onde o chefe perdeu a redação. Totalmente. A empresa foi tomada pelos inferiores. Como o Estadão, como o que está acontecendo hoje. Porque todo chefe de alguma emissora, todo dono, ele é capitalista. Sim. Teoricamente, ele quer mais. Todo socialista é sustentado por um capitalista. Claro. Porque não existe, né? Toda pessoa que é muito à esquerda, socialista, comunista, quem está pagando o seu salário? Ah, um capitalista que pensou em como fazer o dinheiro chegar até você. Porque, na tua lógica, não tem esse dinheiro. É. Então, para ele aceitar isso é porque foi tomado. De uma maneira que, se hoje eu resolvo entrar e falar isso na minha emissora, na minha redação, hoje com a rede social, eles me arrebentam. É. Porque eles saem e falam. Antigamente, não. E não vão dizer que foi por uma questão ideológica. Não vão falar a verdade. Ah, você estava sem máscara. Não vão falar a verdade. Entendeu? Eles vão meter que, como a maioria dos caras que saem da Globo e saem demitidos por direito, mas que saem, na verdade, tendo pedido desligamento em comum acordo, eles fazem isso como? Ah, não. Então, eu vou dizer o seguinte. Eu assino aqui que eu não vou processar vocês por área extra e tal, mas eu vou falar que foi comum acordo. Por quê? Para eu poder sair. Falando eu pedir para sair, porque realmente para mim estava muito incômodo. para ter mercado na internet. Porque se eu vou para a internet como um chutado, eu não tenho valor. Se eu vou para a internet como um cara que saiu da Globo, eu já começo grande. É, certo. Business, irmão. É, é. E tem isso hoje. Tem gente que faz isso. Caramba. Aliás, por falar internet, você foi cancelado três vezes no Instagram. Inúmeras vezes, né, Rica? Não, então, para você, ontem eu até postei, estou sendo ameaçado pelo Instagram, já sendo avisado que eles vão deletar o meu atual Instagram. Caramba. Quantos vezes já teve, meu? Eu estou no meu terceiro. Por que que foi? O que aconteceu? Cara, eu ganhei na Justiça porque é tão ridículo. É, então. Eu tenho muita convicção do seguinte. Eu não posso provar isso ainda, mas eu estou perto. Tem algumas pessoas no Instagram que ideologicamente me odeiam. Que trabalham no Instagram. Tudo que chega para eles de, este post está ou não com problema, é do Rica? Sim. Porque tem uma equipe que fica recebendo isso, né? Sim, sim. Esse aqui está fora da diretriz ou não? Sim, não. Sim, não. Sim, não. É isso. Rica? Sim. Sim. Por que, por que? E já me contaram isso. Falaram, cara, olha só. Tem um grupo de pessoas onde a maior parte deles não gosta de você. E o perfil dessas pessoas brincando como o vô Joaquim é a gorda do cabelo azul. É ela. É. Entendeu? É ela, exatamente ela. Só que eu preciso pegar na curva para provar mais do que para a justiça. Eu quero provar para o Instagram que ele não sabe o que está acontecendo lá dentro. Não, você vê, eu acompanho mais o Twitter e você vê as chamadas que existem. Aquilo lá já está aparelhado ali, as chamadas. Sim, mas o Twitter pelo menos se dá uma liberdadezinha. Ah, é. O Twitter não fica te deletando, não. É. O Instagram. E o Instagram, ele é tão contrato. Primeiro, ele perdeu o processo para mim porque ele é burro. É. Porque o juiz foi lá e falou assim, vem cá, Instagram, por que você deletou uma forma de trabalho, né, de dinheiro do rico? Você tem 48 horas para me entregar o relatório dos motivos pelos quais você baniu ele. Eu falei para a minha advogada, eles não vão entregar. Ela falou assim, imagina, eu não vou entregar. Porque se eles entregaram, eles perderam a causa na entrega. Porque todas elas, ou 90% delas. Não. Ele não falou, não tem, não está condizente aqui. A piadinha que ele fez com a diretriz da comunidade sobre o ódio, não está. Não tem como. Se eles mostraram, eles vão perder. É. Não mostraram. Claro que eles não mostraram. Claro que eles não mostraram. E aí o juiz foi lá e falou assim, você não vai se defender, então ele está certo. Vocês estão tirando o ganha-pão do cara. E sem, porque em rede social tem muita gente que fala assim, você não é capitalista? A rede social, uma empresa, ela faz o que ela quiser, não faz não. Quando você entra na rede social, você tem um acordo. É. Contrato, ela te serve isso, isso, isso. Você entrega o seu conteúdo para ela gratuitamente, para a vossa exploração. É. E só é rompido caso essas diretrizes sejam comprometidas. Isso é contrato, não é favor. Se o contrato não for rompido, você não tem direito de unilateralmente fazer o que você quer. Isso é isso. Tanto que a justiça entendeu dessa forma e entende, ela é, semana atrás, semana. Só que como eu sou mais conhecidinho do que o cara que entra lá e ninguém sabe, que dele tem uma continha da padaria dele, o Instagram deve estar assim, porra, se esse cara ganha a causa, eu devolvo a conta do cara um ano e meio depois. Pago sei lá eu quanto, porque pagar eles já depositaram em juízo um valor, tá? Dá para pegar uma maldiva aí. E subindo, tá? Todo dia sobe. É, meu, é. É quanto por dia? Até a última vez era mil por dia. Mil por dia. Nossa, cara. Já estamos no ponto de pedir, nós já entramos com o processo, inclusive, pedindo majoramento da multa e dando o nome de um diretor para que a justiça tenha quem pegar. Nossa, cara. Eu falei assim, olha só, vocês vão atrás de alguém, porque realmente o Instagram virar para a justiça e falar assim, não vou cumprir. Que isso? Nossa. Acima da lei, né? Porra, o que vocês acham que vocês são? Sim. No Brasil, você cumpre a regra do Brasil. Porra. Porra. Jogo é jogado. Calma aí, mano. Mas você não acha que isso pode até ser, tipo, um ataque de alguém que não curta você, né? Eu tenho convicção disso. O Felipe Neto, né? Você atacou. Eu não tenho convicção para dizer o nome do cara, mas assim, eu sei disso. Eu estou muito perto de fazer o que eu queria, que era o quê? Dar o nome da pessoa. Você sabe já quem é? Ah, pode crer. Eu já sei. Entendi. Quem? Eu já sei. Quais são as pessoas dentro que toparam? Ah, então... Eu já sei qual é o método. Nossa, é tudo orquestrado, então, pô. Eu estou com... Cara, ontem eu postei as 10... As nove punições que me deixaram a uma de perder esse atual Instagram. E postei o que aconteceu e a explicação do Instagram, embaixo. As nove não batem com o que está com a imagem. Sabe o que o Instagram fez? Deletou o meu post. Nossa. Caramba. Ou seja, ele está se defendendo. A pessoa que está fazendo já está se defendendo. O que ela não sabe que o jurídico não avisou para ela e falou, ó... Eu já tomei um prejú aqui de muita grana. Vai piorar. E isso vai fazer com que alguém lá no Instagram fale, vem cá. Por que eu perdi esse dinheiro aqui? E quem vai rodar é você, meu amor. Deixa de ser trouxa. Você acha que você está lacrando? Você está fodido. Você vai rodar. Então, assim, eu já sei de onde vem. Eu já sei para quem vai. Eu já sei. Só que eu tive que jogar algumas iscas para pegar e poder... E deu certo? Algumas já. Eu já... Por exemplo, o último ganho de causa que eu tive, eu tenho certeza que foi por causa de um print que eu dei para o juiz e eu acho que ali metade do caso foi resolvido, falando, ó... Isso é uma perseguição, eu não estou fazendo nada de errado. E o post era o seguinte. Alguém me... Eu vejo uma caixinha de perguntas que eu gosto de ficar sacaneando ali. Eu fico respondendo barbaridades. Mas barbaridades assim, tipo, né? Sim, sim. Ô, Rico, você... Eu estou namorando há dois anos. Você acha que eu devia fazer o quê? Eu acho a irmã dela linda. Eu respondo, menagem. Entendeu? É brincadeira, né? Como o Rasta faz. É brincadeira, cara. E a maior galera lê aquilo para dar risada. É isso. É meramente um entretenimento. E aí alguém perguntou assim, falou, Rico, falando sério, a pergunta do cara era, você vai votar no primeiro turno, você diz que não quer votar no Bolsonaro nem no Lula no primeiro turno. Mas no segundo turno, eu falei, amigo, no primeiro turno, eu realmente não pretendo votar nem no Lula nem no Bolsonaro, porque não é... Porque entre os candidatos que tem, tem um que eu me identifico um pouco mais do que eles. Isso não significa que eu... O Dávila. Eu falei, não é que eu odeie o Bolsonaro, não é isso? Eu me identifico um pouco mais do que ele. Então, no primeiro turno, eu acho que é mais legal votar realmente quem eu me identifico mais. Mas num segundo turno, a frase é, num segundo turno, se for contra o PT, eu voto até numa cabra. E o Felipe, né, disse isso pra você também no entrevista, né, depois mudou. Bem lembrado, bem lembrado. Meia hora depois, esse post foi banido e eu fui advertido pelo Instagram. Sobre discurso de ódio, eu falei, não, tá aí, ódio acaba? Ódio, cara, ódio acaba? O que que tem, pelo amor de Deus, tem gente, cara, o Bolsonaro chegou aí no Juiz de Fora essa semana, tem diversas postagens no Instagram não banidas, de pessoas com uma faca escrevendo Seja bem-vindo, presidente. Nossa, meu Deus. E o meu, a minha piada é um problema pra vocês, só que aí eu tive uma sacada. Algum amigo, alguém me mandou mensagem, alguns não, vários me mandaram na hora, na verdade, pra ser justo, vários mandaram a ideia, falando, não, 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 responde o contrário. Eu peguei o mesmo negócio, no mesmo dia, na mesma hora e respondi. Eu coloquei um post antes falando assim, gente, presta atenção no próximo post. E respondi a mesma pergunta, da mesma caixinha, no mesmo lugar, com as mesmas palavras e troquei Lula por Bolsonaro. E ficou 24 horas e eu não fui punido. Aí eu peguei as duas, dei pra minha advogada, falei, entrega pro juiz e manda ele me explicar. Sensacional, cara. Aí acho que o juiz deve ter olhado e falado, é. Nossa, cara. Regra é regra. Algoritmo não escolhe Lula ou Bolsonaro. Ele tá focado na cabra, então, né, porque... Algoritmo não escolhe mais. Exatamente. Então não é algoritmo. O que eu provei pro juiz foi, não é um algoritmo, é uma pessoa fazendo isso comigo. E ali ficou provado, porque eu falei, gente, eu botei a mesma imagem. Nossa, cara. Então ali, eu até liguei pro meu advogado e falei, tô te mandando um presentinho no WhatsApp. Ela falou o quê? Eu falei assim, olha aí. Ela falou, caralho. Eu falei, tá aí. Nossa. Como é que você vai discutir com isso? É a mesma palavra, a mesma pergunta, na mesma hora, respondida na mesma caixa, com o mesmo fundo? Ou eu só troquei o nome do candidato? Nossa. Você acha que quando você revelar tudo isso, pô, vai dar um estrondo grande aí no Brasil? Cara, eu acho que eles têm um pouco... O que eu não entendo, assim, pra te falar muito a verdade, o que eu realmente acho que deveria, seria o lógico, era em algum momento o Instagram falar, Rica, vem cá. Alguém do Instagram, o que que tá acontecendo? Porque você tá ensinando que tá acontecendo uma coisa séria aqui que eu preciso saber. É de interesse do Instagram? Imagino eu saber que tem alguém lá vendendo. Porque eles já pegaram gente que vende selinho verificado, 30 mil cada um, e demitiram. Eles já pegaram gente que demitiram ou repartiram, não sei, depende do chefe. Já pegaram o cara que vai lá e compra conta deletada pra voltar. Eles já pegaram um monte de coisa dessas dentro do Instagram. Um monte desses casos. Então eu imagino que seja de interesse do Instagram, que essas pessoas não trabalhem lá dentro de uma empresa desse tamanho. Por que que o Instagram até agora não chegou e falou, liga pra esse cara, manda ele vir aqui. Não, não, não quero nem discutir o valor, a multa. O que que tá acontecendo? Deixa eu entender. Por quê? Porque devia ser de interesse do Instagram o seguinte. Rica, a gente pode até as pessoas aqui te odiarem. Mas como um chefe, ou como algum cargo, eu preciso saber o que tá acontecendo, porque realmente isso aqui é esquisito. E vai atrás lá dentro. Mas o chefe não quer saber. Será que o chefe também não tá nisso? É isso que eu ia perguntar. Porque o que você tá falando parece ser esse esquema da imprensa. Que o dono quer ganhar dinheiro, mas quem manda é estar embaixo. E você acha que o Instagram também pode ser uma coisa parecida assim? Porque são pessoas, né? Porque o patrão do Instagram é o Zuckerberg. Então, e sabe o que é mais engraçado e pior? As normas e diretrizes da comunidade do Instagram e do Facebook são as mesmas. É a mesma empresa. Mesma empresa. Acordamos? Sim. Todos os meus stories do Instagram, eles são automaticamente postados no meu Facebook. É. Certo? E lá não cai nada. Nem punição tem. Então, realmente tá muito... É alguém, é uma pessoa, um grupo de pessoas no Instagram. Eu consigo comprovar isso. E isso já chegou num ponto que o juiz já tá assim, ó. É. Não tem como, né? Mas você sabe o nome da pessoa, inclusive? Não, eu sei as pessoas que, grandiosamente, midiaticamente, por influência, são as pessoas que fazem o seguinte. E isso é uma honra pra mim gigantesca. E juro pra vocês, sou uma honra gigantesca. Porque, assim, não é cancela o rica porque ele... Só que, não. Tira esse cara de cena. Por quê? Porque ele fala bem. Caraca. Ah, o problema de vocês é que eu argumento bem contra o que vocês estão falando. É. O problema de vocês não é que eu sou bandido, que eu sou corrupto, que eu sou sacana. Ninguém tá me acusando de nada disso, é porque não vão acusar nem a pau, porque não tem. Não tem, né? Eu tomo um cuidado do cacete na minha vida. Deixei de ganhar muito dinheiro já na minha vida pra parecer honesto. No momento que eu até seria se eu pegasse. Mulher de César. É. Eu tive muitas vezes na minha vida, e até me arrependo, tá, cara? Porque tem coisas que eu deveria ter feito e falado da foda. Nesse país aqui, todo mundo faz um monte de... Eu ia fazer uma merdinha desse tamanho aqui pra ganhar dinheiro, deixei de fazer, com o outro lá fazendo um milhão de merdinhas e ninguém fala nada. Falei, porra, só que é criação, irmão. É pai, mãe, berço, não tem jeito. Aí eu faço, porra... Então eles não vão me bater nesse fórum. Eles não vão ficar procurando e achar um negócio que eu fiz legal. Eles não vão achar. É. Já procuraram pra caralho. É, é. Mas não acharam. Então o que a gente faz? Cala a boca desse cara. Ele fala, ele dá o espaço pra esquerda e ele contrapõe. É. Cala a boca desse cara, pelo amor de Deus. É, ficou perigoso. É uma ameaça. Ficou perigoso, é, é. Porque normalmente, burramente, os caras mais radicais à direita, eles batem na esquerda num ponto que eles não conseguem gerar o confronto. É. E aí, o confronto é educado. E aí fica uma guerra. E você tá do lado que você tá, você fica. É. Quando você começa a ouvir alguém ponderar e falar assim, não, não, vem aqui, cara. Senta aqui, conversa aqui. É realmente uma atitude corajosa. Chamei o Gugano Blá pra ir lá. Falei, vem aqui, cara. E ele foi. Não, ainda não. Falei assim, vou te bater não. Quero te entrevistar. Aí ele vai então. Chega aí. Ele falou que vai. Falei, chega aqui, cara. Vou te dar uma cerveja, te dar um abraço. Falei, irmão, porra, seja bem-vindo. Incrível isso, cara. Só que é o seguinte, o Tico Santa Cruz paga com só uma vergonha do cacete no meu nome. Virou meme. A culpa não foi minha. É. Quem fez as perguntas foi ele. Quem fez as perguntas foi ele. Eu tava entrevistando ele. Aí ele resolveu começar a me entrevistar. Tava fácil pra você. Eu não tava abrindo a minha boca. Aí você pediu pra eu abrir a boca aí. Eu vou falar o que eu acho. É. E pra achar alguma coisa mais inteligente do que você, é muito difícil, né, Tico? Mas você acha que por trás dessa galera tem algum esquema, Ricardo? Porque a gente viu o Felipe Neto. Não, eu já mostrei. Opa, já botei o print aqui. O Somos Todos Casa Grande pela Democracia contra Jornalistas Fascistóides foi liderado pela Paula Lavigne. Eu tenho print, eu postei o print. Nossa, cara, é. Não, mas eu digo assim, no grupo lá deles, do Casa Grande, da Paula Lavigne, eu tenho a Paula, eu tenho o print, já postei isso da Paula Lavigne, porque ela acha que todo mundo é amigo dela, mas não. Eu sou mais legal do que o Tiunga ali. Você tem poder na música, mas gente boa, eu sou mais que você. Mandaram pra caramba. Falei assim, ó, hoje nós vamos lançar isso, tal, tal hora, todo mundo posta isso aqui, não sei o que lá. Caramba. Eu não tinha discutido com o Casa Grande por causa de política. Eu não tinha tocado o assunto política, mas eu virei um movimento fascistóide. Opa, mas eu não falei de política? O que que tá acontecendo aqui? Mas é o discurso que você quer colocar. Liderado, nesse caso específico, foi o único que eu recebi realmente o print, a Paula Lavigne está mandando qual é a mensagem que todos devem postar. Aí você olha lá, Nando Reis, o outro lá, não sei o que, você fica olhando e você fala, puta que paria. Vocês não sabem o que vocês estão postando, por que vocês estão postando, contra quem vocês estão postando. Mas vocês devem dever muito show pra Paula Lavigne, né, cara? E o mais incrível em 2022, alguém ainda achar que o Caetano, o Chico e a Paula Lavigne são os donos da música brasileira. Meu irmão, existe o esporte, vocês não mandam uma porra nenhuma. Porra, vocês só mandam nesses otários que acham que devem pra vocês algum tipo de dízimo. Não é mais assim. O jornalismo não é mais a Globo que manda. No futebol não é mais a Globo que manda. Na música não é mais a Paula Lavigne e o Chico que mandam. Não tem ninguém, quanto menos gente mandando, o mais democrático é. E vocês que brigam pela democracia deviam ser os únicos primeiros a entender isso e não tentar manter o esqueminha do qual vocês lideram. Esse esquema tá podre, né, cara? Acabou. Acabou, né? Mas o Ricker... Olha o Gustavo Lima. Gustavo Lima, se você somar todos esses caras da MPB, todos, pode somar todos eles. Vamos pegar tudo que vocês ganharam de dinheiro, sem ruas nem, pelo amor de Deus. Tudo que vocês ganharam de dinheiro nos últimos cinco anos fazendo show. Soma. E aí, Gustavo Lima, pô, dois sábados pra mim. Segundo o Dias, o show mais caro do Brasil hoje é o Gustavo Lima. Esquece. Não, mas assim, você não acha que tem um esquema maior por trás de dinheiro, alguma relação de poder? Porque a gente vê o Felipe Neto. Ele deu entrevista pra você em 2018, disse que contra o PT ele votaria também numa cabra. Do nada, ele muda. Mas aí me explica uma coisa. Olha como o jogo é jogado. Eu nunca fui injusto com o Felipe Neto. Sim. Eu entrevistei ele duas vezes. A primeira entrevista que eu fiz com o Felipe Neto, ele mudou de ideia. E dois anos depois, ele me mandou uma mensagem e falou, Rica, tudo bem? Tudo bem? Eu sempre tive um relacionamento ok com ele. Ele falou assim, cara, será que eu posso te dar uma entrevista? Porque era entrevista até então de maior audiência do Caratapa. Eu precisava muito dela. Porque eu tava começando com o programa. Eu precisava muito dela. Ele falou, será que você deletaria essa entrevista e faria outra pra mim? Eu falei, por quê? Ele falou, pô, porque eu não concordo mais com as coisas que eu disse naquela época. Eu falei, claro, cara, acho que todo mundo tem direito de mudar de ideia. Pelo amor de Deus, que ótimo. Ele defendia muito o PSOL na época e tal. Eu falei, claro que sim, cara. Ele falou, ó, eu divulgo pra você até bater os mesmos 200 mil na época que tinha a tua, que era a moda do canal e tal. Eu falei, pô, obrigado, Felipe. Fica tranquilo, então vamos fazer o seguinte. Eu vou te ajudar, você me ajuda. E a gente... Tranquilo. Fui lá, fiz outra com ele. Eu sumi com a primeira entrevista. É. Isso faz seis anos, mais ou menos. Você ainda tem entrevista? Não vou responder. Nunca. Não vou responder, não é como uma ameaça de vazamento, tá? Não vai vazar. Nunca vai vazar. Se vazar é porque alguém na época salvou. Eu jamais vou vazar porque eu dei minha palavra pro Felipe Neto que eu não ia vazar. E nunca vazei. Só que ali... Eu quebro ele. Porque ele falou muita coisa que ele se envergonha. E eu posso usar contra ele. E eu não vou usar. Eu vi o Felipe Neto jogar futebol sete ou oito vezes. É verdade. E eu não denunciei. É. Quem denunciou foi um terceiro. Ele foi na rede social mentir. Que ele... Não, foi a primeira vez. Aí eu tive que defender meu amigo e falar... Não, não, não. É. Não vai falar que meu amigo tá mentindo porque você joga aqui toda semana. É. Aí ele foi lá e me bloqueou. E dali pro diante começaram a acontecer coisas estranhas. É. E a parte que eu não consigo entender é... Pô, o Felipe Neto me dá duas entrevistas. Faz um acordo comigo e eu cumpro. Me chama pra live da convocação da Copa do Mundo de 2018 na casa dele. E eu faço a live com ele. Ou seja, temos um bom relacionamento. Certo? Um dia, por política, ele vai votar no Haddad e eu vou votar no Bolsonaro. Ele deixa de me seguir. E até aí tá tudo bem. Faz a menor diferença. E nunca, nenhuma animosidade, nenhuma troca de farpas. Acontece o episódio do futebol. E naquele momento, o Felipe Neto descobre duas coisas importantes porque ele não é burro. O Rica sabia do futebol e não me fudeu. O Rica tem ou pode ter uma entrevista pra me fuder e ele nunca usou. Qual que é o teu raciocínio lógico? Eu não gosto desse cara, mas esse cara foi maneiro comigo. Foi maneiro. Não. Ele resolveu que eu não podia mais falar. Me bloqueou. Você é incrível, hein? Começou a... Te bloqueou no WhatsApp. Caraca. As pessoas da empresa dele, agenciadas pela empresa dele, não podem ir no meu programa. Nossa, jura, cara? Nossa. Isso porque você cumpriu sua palavra e ele foi legal. Porque na cabeça dele, ele me fudeu. Não fui eu quem se fudeu, foi você. Foi você que foi jogar bola, cara, publicamente. Foi você que fez isso. Foi você que gravou um vídeo falando que no Lula nem pensava e não sei o que. E é você que tá falando agora que vai botar no cara. Não fui eu, irmão. É. Ele tá se deletando, né? É você que fez. Não fui eu. Entendeu? Eu fui leal pra caralho com esse cara. Pra caralho. É. Só que por que ele não entra num conflito comigo? Por que ele não faz direto, por exemplo? Por que o Felipe Neto não fala, porra, Rick, eu tô puto contigo. Por que ele não discute? Ele discute com todo mundo, ele xinga todo mundo. Ele não cita o meu nome. É. Primeiro porque ele sabe que ele vai estar batendo num cara que foi bacana com ele. É. Segundo que talvez eu confronte ele. É. Então o jogo é esse, irmão. Eu bato em quem tá caído. Então eu não posso ficar batendo em alguém que tem um espaço independente grande pra me rebater. Porque eu não consigo ligar no chefe do Rick e mandar ele ser demitido. Ah, e aí ele mexe com outras armas. Não necessariamente ele, tá? Talvez ele nem esteja armando nada. Mas assim, pessoas grandes, não dá pra ligar na redação e falar, ô fulano, o cara aí tá me detonando, porra. Como o pessoal da Globo, que tinha trabalhado comigo no Globosport.com, fez com um patrocinador meu que também era patrocinador deles, quando os caras me falaram, não, a gente tá patrocinando o Rick, o chefe lá ligou e falou assim, não, 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 a gente não gosta do Rick, tira ele, sei lá. Te pede, faz ele perder o patrocinador. Caramba. Aí eles podem fazer. Agora, eles não podem me tirar do ar. Eles não podem calar minha boca, eles não podem me mandar embora. Então isso deixa os caras putos. Deixa os caras putos. E aí o que que eles fazem? Um game meio por fora, assim, tipo, vamos dar um jeito do Rick a não falar. Porque eu não tenho como demitir. É. E isso é louco, porque como eu fui o primeiro jornalista independente a fazer essa porra toda, na cabeça deles, até megalomaniacamente, me exaltando, eu acho que eles pensam que eu tenho uma estratégia que eu não tenho. Sei, sei, eu não tenho. Ah, não, esse cara aí, meu irmão, ele vai dar um jeito. Eu não dei, cara, quando eu fiz aquilo eu não sabia que isso tudo ia acontecer. Então fica tranquilo, se vocês me fuderem, eu vou me fudendo, eu não tenho como escapar, entendeu? Mas eles devem pensar isso, né? Como ele sempre manteve, ele, pô, o cara ficou cancelado e conseguiu. Pô, o cara tomou porrada e seguiu. O cara, porra, não sei o que, o cara fez isso. Pô, o cara cresceu. Pô, não dá pra tirar o cara porque ele não tem um chefe acima dele. É. Mas não, eu não sei o que, exatamente como é que vai ser as coisas daqui quatro, cinco anos. Eu não sei. Ninguém sabe. Entendeu? Não tem a menor ideia se vai existir Instagram, se vai existir Facebook. E no YouTube você foi pressionado também? Não, por enquanto o YouTube, a única coisa que o YouTube fez que me deixou chateado em quatro anos é que eu fiz uma live sobre pedofilia com o delegado federal que cuidava disso, o senhor Cleiton Bezerra, que é uma puta entrevista, inclusive. Ele foi almoçar comigo, me contou o caso de pedofilia. Eu falei, eu preciso levar você no meu programa. Porque eu não tenho filho, mas eu não imaginava que fosse isso. A gente imagina uma coisa da pedofilia e é outra. É. Eu falei, eu preciso muito levar você lá. É muito pior, né? Uma muito pior. Mas é muito pior. Aí eu falei, eu preciso que você diga isso. Ele falou, tá. Eu falei, você vai me contar isso no ar? Ele falou, vou. Falei assim, me dá a tua palavra que tu vai responder essa porra. Ele falou, vou. Eu falei, então segunda-feira eu vou acabar contigo. Levei ele lá. O que eu fiz? Mandei um e-mail pro YouTube. E aí eu acho que o YouTube não foi maneiro. Mandei um e-mail e falei assim... Antes do programa? Antes da entrevista. Eu falei, olha, vai haver um programa cujo tema é pedofilia. E eu sei que o algoritmo de vocês vai... Opa! O tema é um delegado federal orientando os pais sobre o que fazer com pedofilia. Então, por favor, eu tô avisando vocês pra que vocês ajudem. Isso é incrível, né? Você vai lutar contra a pedofilia. Isso é um bom... Porra, eu tô fazendo um bem. Eu não tô fazendo... Claro! É, eu tô fazendo um negócio que é pra todo pai e mãe ver. Eu tô pedindo. Eu tô na minha rede social falando de gente, eu não sou pai. Eu tô cagando. Mas por favor, assistam. Porque ele tá dizendo lá que não é... Ah, não fale com estranhos. Não é isso. Não é isso. É muito mais grave. Ó. A live foi escondida. Tá até hoje escondida. Fica lá no meu canal se você procurar. Você acha, mas tá lá escondida. Poucos views sem monetização, sem nenhum negócio. Por quê? Porque não pode esse tema. Cara, mas eu tô prestando um serviço. Eu mandei um e-mail avisando. Deu. A gente responderam? Chegaram a responder ou nem isso? Nada. Nada, né? Mas eu falei com a pessoa no WhatsApp. Ele falou, me formaliza por e-mail. Ou seja, eu falei que eu passou certo. Ah, tá. Formalizei por e-mail. E assim, eu não tô nem reclamando. Faz o que vocês quiserem. Mas... Pô, vocês estão tão preocupados em tirar o Monarque. Em tirar o outro que falou não sei o que. E vocês não estão preocupados com uma orientação bacana sobre pedofilia? Meu, é inacreditável. É tipo o Beagle com o nome de Lewis Hamilton. Se homenageia, quer dizer, você quer combater a pedofilia e não pode. Não pode. Meu, isso é realmente um estado de loucura, né? É um estado que realmente ficou muito estranho. Na segunda menina lá do Globo News, né? Até quando a gente vai criminalizar a pedofilia? É. E não conversar sobre isso. Eita. Nossa, cara. Isso foi um pouco... Vai que despiora a pedofilia. Nossa, cara. Meu, e você... Em matéria de futebol, você consegue separar as coisas? Dando um exemplo concreto. Vai ter a Copa do Mundo agora. Você consegue torcer pra seleção com o Tite? Com o Tite? É. Você tá de sacanagem. Eu torço pra seleção brasileira se tiver o Lula de presidente. Eu amo a seleção brasileira. Não tô nem falando... Quantos presidentes corruptos tu teve no Palmeiras? É, teve. Quantos presidentes corruptos tu teve aí? Quantos treinadores que você odiava você teve? É. Você deixou teu amor cair um minutinho. Mas o Brasil é um pouco... Você torce pela seleção mesmo. Tá louco. Igualzinho ou mais que o São Paulo. Que louco, né, meu? Sou completamente apaixonado pela seleção. Cara, eu nasci em 78. Eu peguei 82 e 86 e eu vi as únicas duas vezes que eu... Eu vi meu pai com lágrima no olho três vezes na vida. A morte da mãe dele, 86 e 82. Olha só. Caramba. Só três vezes. Meu pai é um cara super controlado com sentimento. Eu vi meu pai três vezes na vida com lágrima no olho. Sim. Esquece, a seleção brasileira é minha loucura. Que loucura, né? Eu já tenho duas camisas da seleção. Você também? Você gosta da seleção? Já é outra geração. Ah, eu curto pra caramba. Eu até curto mais que o meu time, pô. Mas eu não vi tanto, né, o sucesso assim. Quando você viu, já era um balcão de negócios em vários momentos. A CBF já tava enrolada e tal. Sim. E assim, pra mim, isso não é relevante. Porque assim, o São Paulo, eu tenho certeza que teve dirigentes corruptos que fazem sacanagem o tempo inteiro. Talvez os maiores ídolos do São Paulo tenham sido comprados no esquema de corrupção. Não, mas eu digo até não só por questão política e tal, mas assim... O seu time é seu time. Você tá vendo, né? Mas o Brasil é meu time. É nosso, cara. A seleção é aquela coisa, é pessoas que você nem conhece se você não for um grande... Mas ele é nosso time, cara. Não adianta a gente conversa. Sabe por quê? Tu já viajou, você é um cara viajado. É. Qual que é a camisa que faz você, quando você chega em algum lugar do mundo, alguém fazer, te dar um serviço? Qual que é o maior cartão postal que você tem? É. Não é o Brasil, o governante, o Lula, não sei o que, é o Pelé, cara. É, verdade. O Brasil é um país de terceiro mundo mais amado do planeta e conhecido entre os países de terceiro mundo. Por quê? É. Pelé, Senna, futebol. A gente é isso, não adianta a gente querer tirar isso. Não adianta. E a campanha da mídia contra a seleção brasileira? Você acha que, tipo, tem um interesse por trás ou o pessoal é meio tonto? Bem, a gente pegou o Mauro César, pô. Cara, as duas coisas mais... O que é isso? Continua. Deixa continuar. O efeito tá sendo maravilhoso lá dentro. Maravilhoso. Vocês não têm ideia do que vocês estão causando no time. É. É. Ah. Os caras tão aqui, ó. Os caras vão pra Copa do Mundo normalmente? Pelo Brasil, pô. É. Não, essa aqui eles não vão pelo Brasil. É. Eles vão por nós, pela nossa carreira, pelo nosso dinheiro, pela nossa fama. Mas como eu quero calar a boca desses caras. Eles tão aqui, ó. Nem eu, deve ter gente que não tá sabendo. Eles tão aqui, pô. O que que tá acontecendo? Essa campanha contra... É, o Rica fala bastante sobre isso. É porque tem muitos jornalistas que trabalham no Brasil, são brasileiros, mas torcem abertamente pra Argentina. Inclusive, teve até o Marcos Chouca. Mas por causa do que o Brasil é ligado ao Bolsonaro, uma coisa assim? Eu acho que um pouco, né, Rica? Eles conseguiram atrelar o caminho... Eu abri a minha entrevista com o Bolsonaro, não sei se vocês viram, fazendo esse pedido pra ele. É. A primeira pergunta que eu fiz pra ele foi essa. Eu falei, eu comprei a camisa do Brasil, saiu naquela semana. Eu falei, eu preciso que a minha camisa do Brasil chegue antes de sábado. Minha mulher falou... Por quê? Eu falei, eu preciso, me ajuda. Aí eu tinha comprado a minha, a minha vai chegar com 12 dias, porque eu mandei botar nome e número. É. Ela foi lá e conseguiu comprar pra mim, ela falou, amor, eu comprando sem nome e número agora, ela chega em dois dias. Eu falei, puta, então eu vou aceitar o seu presente. Aí ela falou assim, então eu tô comprando pra você. Chegou na sexta-feira. E eu falei, por que eu queria a camisa? Porque eu queria ir com ela. Porque eu queria muito tirar essa fala do Bolsonaro, que inclusive, infelizmente, a imprensa não repercutiu. Mas eu queria muito tirar essa fala dele, que eu falei, presidente, as pessoas estão atrelando isso aqui ao senhor. E eu entendo, porque as pessoas... Cara, eu acho que o esquisito é você querer sair de vermelho pra depender do seu país. Eu acho que é normal você usar a camisa do Brasil, pô. Ele não tá errado. Só que assim, mas eu queria te pedir, presidente, pra que o senhor diga pros petistas, pra todos os outros, que essa camisa não é de ninguém, que essa camisa é de todos nós. Isso ficou muito claro, né? Por favor, desvincula disso. Sabe por quê? Porque os meninos estão sofrendo. Os meninos estão levando isso nas costas, cara. É. Entendeu? Às vezes eu falo com eles. Às vezes não, né? Toda hora, porque o meu trabalho... Você troca ideia com o Neymar, assim, diretamente. É, entendeu? E aí os meninos me falam, cara. Pô, cara, agora a gente... Pô, agora a gente virou inimigo de um lado do Brasil, porque a gente joga de verde e amarelo, cara. Pô, será que... Pô, tô indo lá, tô me fodendo. Porque, assim, a gente acha que tudo é dinheiro, mas, irmão, você acha que esses meninos não só eram a vida inteira e descer aqui de carro de bombeiro, cara? Claro. Eles estão cagando se vai ser o Lula, se vai ser o Bolsonaro, eles querem dar o título pra nós, cara. É. Porra, quem é que não quer, cara? É. Pô, se alguém aqui fosse atleta, a gente não ia querer isso. É, claro, meu. Entendeu? Aí fica... Não, porque veja bem, porque jogador de futebol é bolsonarista. É, cara, jogador de futebol é de direita, porra. É. É, normalmente é mesmo. O que vai fazer? Cacete. Alguém tá reclamando que não vamos mais ouvir o MPB porque vocês são tudo de esquerda. Mas você acha que é mesmo de direita ou é uma alienação? As duas coisas. As duas coisas. Mas o futebol, ele é a direita. É, é. Bom, você entende muito... Por isso que o Sócrates e o Casagrande têm a notoriedade que eles têm. É. Não necessariamente pelos títulos que eles não conquistaram. É. Né? Sim, sim. Mas porque eles abraçaram uma bandeira que se comunicava com a imprensa. É. A imprensa olhada, puta merda, achei um jogador. É um jogador que defende a esquerda. É, é. E aí botaram... Você acha que você viu o Casagrande jogar? É. Onde é que explica-se a moral do Casagrande? O Casagrande é um jogador que, porra, absolutamente ok. Não tem nada de nada. Ok. É. Não tinha nada demais. E é tratado como... Né? Não era. É. Não era. Se disputasse posição com o Diego Souza hoje... É. Diego Souza? Diego Souza, mostra. Diego Souza. O Casagrande é um jogador tecnicamente inferior ao Diego Souza. Caramba, eu não vi jogar. Tô mentindo? É. Não tô, né? Não, não, não. Eu não acompanhei tanto. O Casagrande era um jogador que não tinha uma técnica apurada, nada disso. Ele não fazia gol, porque é grande e tal. É um bom jogador, não tô falando que não. Mas assim, nada disso. E financiava o tráfego também, né? Opa! O Diego Souza, acho que jogou nos nossos três times. Jogou. Jogou. É, jogou. Olha que ele não jogou, cara. É, é verdade, cara. Outro dia eu fui fazer a lista, onde jogou o Diego Souza? Falei, caraca, vou fazer onde ele não jogou, é mais fácil. É. A lista é menor. É, o cara foi. Adoro ele, o Diego Souza, o Daniel da Ilha, abraço, gosto demais dele. Gente boa, gente boa de tudo. É. Porra, esse aí quando parar de jogar, vamos fazer uma aposta aqui? É. 20 quilos em três meses. Ah, é? Ah, vai encher a cara, meu irmão. Quando ele parar, ele vai falar, finalmente eu posso tomar meu gorói. Igual o Douglas do Grêmio. Douglas, é. É uma coisa. E você acha que a seleção tem chance esse ano? Nós vamos ganhar a Copa. É, é? Eu tenho convicção, assim. É. Vou ficar muito frustrado. Vou ficar frustrado de não dormir duas noites chorando. É. Eu tenho certeza que a gente vai ganhar a Copa. Tenho certeza. Os jogadores treinam nos melhores clubes do mundo. Cara, eles estão com muita vontade. O Neymar merece, os meninos merecem. O Tite é um cara que merece, que é um trago que trabalha pra caralho. Segunda-feira eu vou entrevistar o Tite, eu venho passar o palco de novo. É mesmo, é, é. É um puta cara. É. Um puta cara. Petista ou não. Ele é um puta cara. É. Puta profissional. Puta pai amoroso. É. Puta, sabe? Um cara que é impossível não gostar disso. Mas eu nem falo de petista. Me parece, o que me incomoda mais é ele, um certo tom arrogante nele. Um tom nenhum erudito e tal. Aquilo começa a me irritar. É, eu acho que é o jeitão coach dele de dar a palestra pra levar os jogadores. É. Mas ele é um cara de uma humildade. Pô, meu. Um cara de uma simplicidade. Nossa. Porque a impressão que eu tenho não é essa, não. A impressão é... Cara, o Tite é um ser humano assim, muito fora do futebol. É? Muito fora. Toda vez que eu tive com o Tite, é uma pessoa assim, você pega, tira ele, exclui ele pro lado daqui. Fala assim, ó, esse cara... Todo mundo age de um jeito, esse cara não. Ele é diferente. Olha só, cara. Tem pessoas que pessoalmente, quando você conhece, você fala, esse cara é diferente. O Tite é diferente. É. Você quer um cara que é diferente? O Cuca. É, o Cuca é mesmo. O Cuca é um amor de pessoa. O Cuca é um do ar, tem um negócio lá do estupro, que é uma história mal contada, mal resolvida pra cacete, uma punição coletiva e tal. Mas o Cuca, quando você senta com o Cuca, você fala, caraca, meu irmão, esse cara é uma pessoa boa. É. Ele quer com pessoas boas, ele demora pra confiar em você. Sim. Ele fica aqui, ó. Porque, porra, eu sei que vocês podem... Isso é o Cuca, você tá falando? O Cuca, ele tem de desconfiar. Quando ele confia em você. Fica olhando pra você. Quando ele confia em você. É teu parceiro, não? Não. Mas eu fui a Belo Horizonte... Cara, o Cuca me mandou um recado uma vez por um jornalista, eu falei assim, tu conhece o Rica Pernonica? Ele falou, conhece. Ele falou, manda um abraço pra ele, porque eu li o que ele escreveu ontem. Caramba, legal. Porque eu tinha feito algum elogio aí. E aí eu falei, bom, pelo menos ele sabe quem eu sou. E aí, depois disso, um dia ele tava embarcando com o Santos do Rio de Janeiro, voltando pra São Paulo, e eu tava saindo de um avião. Saí do avião, o Cuca tava sentado, já tinha passado, eu voltei, falei, não, vou lá. Eu levei no ombro dele, falei, Cuca, eu sou o Rica Pernonica, você mandou um abraço? Eu falei, só vim te dar um abraço. Ele levantei, deu um abraço nele, falei assim, muito obrigado, tá? Aí ele falou assim, não, cara, obrigado você, Guri, pelo que você escreveu. Eu falei, não, cara, eu sou teu fã pra caralho, tu montou meu time campeão do mundo, irmão. Doido. Tem como, né? Te amo, pô. Sou teu fã pra caralho. Deu um abraço nele e tal, não vi mais. Aí fui ao Galo, no ano passado, no meio do Brasileiro lá, tal, fui lá dar um abraço pro Rodrigo Caetano, que esse sim é meu parceiro, meu amigo, e alguns jogadores do Galo que eu conhecia, tal, não sei o que, eu fui lá, né? Pô, rapaziada, legal, eu vim aqui, conheci a cidade do Galo, é incrível. Pô, Galo, tá incrível, a estrutura do Galo é incrível. A torcida do Galo é uma sacanagem. É. Sacanagem. É. Fui lá, conheci o estádio novo, que tá ficando pronto, tal, não sei o que. E no momento que eu fui encontrar o Rodrigo Caetano pra dar um abraço nele, evidentemente o Cuca tava na sala ao lado trabalhando, preparando o time, porque o jogo à noite era contra o Corinthians. E aí o Rodrigo fala, não, peraí, peraí, Cuca, passa aqui, porque o Rica tá aqui. E ele veio me dar um abraço e quer te dar um abraço. O Cuca veio, amor, porra. Pô, Rica, tudo bem e tal, não sei o que, sem intimidade, sem me conhecer muito. E na hora que ele ia me falar alguma coisa, aquele jeito dele, até o Rodrigo falar, Cuca. Tranquilo. Aí o Cuca, não, tá falando. Gente nossa, fica tranquilo, é gente igual a gente. Que legal. Eu não vazo, eu não dou notícia. Ele aí falou, pode falar o que você quiser que ele não vai falar. Até porque o Rodrigo Caetano já deve ter me contado, já deve ter visto o Rodrigo Caetano, por quantas contratações, na vida eu não abri nenhuma. Quando eu tô na mesa com o cara, que é meu amigo, ele não tá me dando notícia. Se ele atendeu o Ronaldinho Gaúcho, eu não vi. Eu não tô ali trabalhando, porra. Tô ali pra ser amigo do cara e vou ficar de sacanagem. Off é off, né? É. Aí, pá, e o Cuca começa a falar, né? E além dele ser muito boa gente, ele fala, ele entende tanto de futebol, que tinha a tabela do Campeonato Brasileiro assim na frente, na sala do Rodrigo e tal, ele começa a falar assim, e tinha uns X jogos pela frente e tal, e eu falei assim, ah, Cuca, mas eu acho que vocês vão ganhar aqui, ó, né? Mais ou menos nesse jogo aqui. Ele fala, não, não, Rica, nós vamos ganhar aqui com o Bahia. Aí eu falei assim, não, mas tem esse e esse jogo aqui. Ele falou, não, não, mas aqui a gente empata, esse aqui a gente não deve ganhar, e aí é o Bahia. Aí eu, não, Cuca, mas tem dois jogos antes, é o Bahia, Rica, acredita em mim. Eu falei, como é que conta? Como é que ele sabe que vai ser contra o Flamengo? É possível, né? Ele sabe o jogo que ele não vai ganhar, que ele vai perder, que o time vai estar... Como ele tá contando o empate com o Palmeira aqui também não tá muito? Ele falou, não, não, é que o Palmeira nessa semana tem Libertadores, ele não vem completo. Então eu vou empatar esse. Eu falei, ah, entendi, você vai empatar? Ele falou, não, ganhar eu não vou lá, é muito difícil. Mas empatar esse eu vou. Eu falei, tá, mas e o Bahia? Eu falei, o Bahia? Aí eu saí de lá com aquela porra na cabeça, eu falei assim, eu não podia nem contar pros outros, eu saí de lá com aquela frase na cabeça, o Cuca falando assim, Uri, vou bater contra o Bahia, campeão. É o Bahia. Aí chega contra o Bahia, 2x0 Bahia. Nossa, cara. Aí o Bahia faz 2x0 em 6 minutos, o Atlético faz 3x2 e bate campeão contra o Bahia. Naquele dia, eu falei pro Rodrigo Caitana, eu falei, irmão, o cara manja, parada. Caralho, o jeito horrível, né? Porra, o cara sabe quando, irmão. Seis meses antes, cara. É aqui, ó. Porra. Eu não posso deixar de perguntar o que... Eu não sei o que eu vou almoçar, irmão. O cara sabe quando vai almoçar, irmão. Eu não posso deixar de perguntar o que você acha do Lavell Ferreira e da sua equipe. Gosto muito, cara. Eu já não gostei, assim, eu já não gostei do jeito dele jogar. No começo, quando eu era muito reativo, quando o Palmeiras ficava muito lá atrás, eu ficava me incomodando, porque eu falava, pô, tu tem time, cara, vai jogar, cara. Pô, o time do Palmeiras, pô, o time do Palmeiras é foda. É. É foda. É. Aí eu gosto de ver time bom jogar. Eu falava, pô, solta os caras, vai jogar, cara. Tu tem um timazo, eu tô louco pra ver esses caras jogarem. E ele ficava ali atrás. Tipo inseguro, você acha? É, eu acho que ele chegou no Brasil. E aí, calendário, o Palmeiras tinha um time cansado e tal. Aí, na segunda Libertadores, ele já jogou um pouco mais. É. Mas ainda assim, ele não era protagonista de vários jogos. É. E teve aquele Palmeiras e River Plate, já era ele? Acho que já, né, meu? Aquilo ali, aquele dia eu fiquei nervoso. É. Eu fiquei nervoso, porque contra o Argentino, eu torço pro Brasil loucamente. Eu falei, meu Deus, São Palmeiras. Até se for o Palmeiras, Corinthians. Não, pô. O quê? O Corinthians contra o Boca, campeão da Libertadores. Isso aí pulando na minha casa mesmo, né? São Paulino, ela fala, o que você tá fazendo? Eu falei, show pro Argentino do Brasil, vai trabalhar com essa merda. 5, 6 amigos que jogam no Corinthians, pô. Tá maluco, eu vou torcer pros caras? Você muda, cara. 30 anos fazendo isso? Você tem mais amigo do que... Pô, não dá. Eu vou torcer pra outra porra. O Dago vira lá, presidente do Palmeiras. Eu conheci o cara hoje. O cara é maneiro comigo. Pô, vou torcer contra o Palmeiras, cara. Eu sei que o cara vai ficar na mesa. Vou torcer pra ficar no pôr, pô. Não dá, entendeu? Isso é legal, né? Não dá, não dá. O futebol muda, isso que você muda. Não tem como. Não tem como. Mas eu tô, e o Palmeiras melhorou muito, né? O Palmeiras hoje joga, quando precisa jogar o Palmeiras. O São Paulo que eu diga, né? O São Paulo tá estapeado pelo... Hoje o jogo é pra valer. O Palmeiras vai lá, 4x0, cala a boca aí. E eu falo, pô, tá, minha. Não, e o Palmeiras, modéstia à parte, agora... Teve um ranking, agora foi eleito o melhor do mundo, né, cara? Eu sei que esse ranking... Ah, cara, você ganhar duas Libertadores seguidas... Esse ranking eu sei que vai acabar, mas então aproveitar agora, registrar... Você ganhar duas Libertadores seguidas é muita coisa. É muita coisa, né? É muita coisa. Veio de uma Copa do Brasil. Já teve aquele brasileiro do Cuca. Sim. Aí tem uma Copa do Brasil do Abel. Duas Libertadores, se eu estiver esquecendo alguma coisa, não me fala. E agora o Palmeiras tá líder com folga do Campeonato Brasileiro. Ou seja, pode ganhar. E com possibilidade de ganhar esse brasileiro que ele não ganha desde 2000 e com o Cuca. O Abel não tem o brasileiro. O Abel tem tudo menos brasileiro. Se ele ganha o brasileiro, o Palmeiras vai ter feito um ciclo, cara. É. Grande. Com a passagem de dois, três treinadores, onde ele ganhou tudo. É. Tudo. Menos o que vocês não podem ganhar pra não estragar a música. Mas você acha que o... Quem você acha que vai ganhar o brasileiro? Quem você acha que vai ganhar o Palmeiras? Quer dizer, eu acho que o Palmeiras... Eu acho que vai decidir no próximo domingo. É, eu acho que muito, mas assim, eu acho que o Palmeiras colocou um pouco isso em dúvida quando ele passou na Libertadores contra o Galo. Por quê? Porque aí você tem um outro compromisso que você vai ter que poupar os jogadores em algum momento. Então pode ser que em alguns jogos o brasileiro o Palmeiras não tenha o time completo e que seja mais viável. Mas o Flamengo tá passando também. Também, né? Então quem seria o time a fazer isso? O Galo. É. Eu não sei se a distância é suficiente pro Atlético chegar atropelando ao ponto de ir buscar. Sim. Mas é um turno inteiro. É. Então... Praticamente, né? O Palmeiras favorito. Favoritaço. É. Mas eu não sou que nem esse pessoal aí que já... Ah, acabou não. Não acabou não? É. Diria o Tiaguinho pra Mariana Rios. Não, acabou não. Embora a Mariana Rios diga na música. Acabou sim. A Mariana Rios é o Palmeiras. O Tiaguinho é o Atlético. E a Libertadores. O que você acha? Eu acho que, cara, pode dar qualquer coisa. Ontem nós tivemos uma prova, né? O Flamengo se classificou, mas você vê como teve jogo. É. O Corinthians conseguiu reverter um puta resultado também, que é, por mais que seja o Atlético Goianiense, que eu não posso tirar sábado, porque vai que o São Paulo chega na Sul-Americana na semifinal do Atlético Goianiense, aí eu falo do Corinthians, é o Atlético Goianiense e eu não passo eu. Aí eu quero ver a América. É uma... Reverter um resultado no mata-mata de 2x0. É muito difícil. O Corinthians conseguiu num momento de crise. É. Então, resultado que te bota grande. O Fluminense conseguiu um resultado grande de chegada. Com erros de arbitragem, sim. O Fluminense ontem foi beneficiado, sim. Não adianta tapar o seu campeonato, mas o Fluminense não tem culpa disso. Você vai fazer o quê? Parou, o juiz, o senhor errou, meu favor. Não existe isso, cara. Pô, o juiz errou, seu favor, aproveita, né? Então, mas o Fluminense foi merecedor, jogou muito mais que o Fortaleza, chega forte no jogo contra o Corinthians. O Flamengo chega muito favorito em todos os torneios, que é o melhor time da América do Sul. Com sobra, o elenco do Flamengo é uma palhaçada. É. Mas, é mata-mata. É. E mata-mata é mata-mata, né? A gente troca uma ideia. Mas um golzinho aqui, um cartãozinho amarelo ali, e a coisa, você fala, opa, aquele jogo que era fácil, não é mais. Aliás, falar nisso, eu li uma informação sobre você, e que é uma questão fundamental. Não, não, eu sou o mendigo do pânico. É mais bonito, eu mais sei. É uma questão fundamental, eu acho que é questão nacional das mais importantes. Você é contra o brasileiro com pontos corridos? Sou muito. É? Muito. Você e o Milton Neves? É. Você não acha que o pontos corridos avalia melhor o time? Escala o Palmeiras campeão de pontos corridos com o Cuca. É. Escala aí. Ah, eu não sei. Mais o de 93 contra o Vitória, você sabe quem fez o gol, você sabe tudo. Mas assim, eu acho que é, na minha opinião modesta, que eu não entendo, meu, quem sou eu pra discutir com vocês dois de futebol? Imagina que existe futebol de todo mundo. Eu sou palmeirense, que aliás, nós temos o Mundial, inclusive, eu ia de passagem, mas aqui não, aqui não. Mas a... Coleciona isso aí, cara. Não, é. É três. É, é. Mas o... Meu, não sei, me parece que é muito, é mais... O pontos corridos, ele premia o melhor. Em tese, sim. Mas eu discordo de... Eu tenho dois pontos muito importantes sobre ele, que é o seguinte, o primeiro, o número um, é... Eu acho que o entretenimento é feito pro público. Pro público, o que que é melhor? É. Mata-mata. É, mais emocionante. Por que que os Estados Unidos têm todos os seus esportes em playoff? É. Porque pro público, e eles são os reis do entretenimento, é isso que faz épico. Incrível. Afinal, o grande jogo, o gol do título, é isso que vende. Então, pro público, é melhor que haja o negócio. Ah, mas a justiça. A meritocracia. De novo. É. A gama, hein. Nunca a gente se preocupou com isso no futebol. É. Desde que deu o meu time, ninguém se preocupou com a meritocracia. E assim, esse é um esporte que ele tem que ser feito como um entretenimento. E como um entretenimento, o brasileiro não vê o futebol como entretenimento, ele vê como uma questão de justiça. Sim, sim. E o entretenimento, ele tem que agradar só ao público. Ou principalmente ao público. Ao público, o que que é melhor é isso. Então, é isso que vai ser feito, custe o que custar. Esse é o meu primeiro ponto. E o meu segundo ponto é a injustiça, que eu acho que é os pontos corridos. Mais do que o mata-mata. É. Porque quando você chega no final do campeonato, você fala assim, puxa, o Grêmio tem quatro pontos na frente do São Paulo e, portanto, ao final de 38 rodadas, ele merece ser campeão. É, mas o Grêmio jogou contra o Palmeiras Reserva porque ele ia jogar na Libertadores. O Grêmio pegou três times de férias desinteressados nas últimas três rodadas e o São Paulo não. Não jogamos os mesmos 38 jogos. O que que eu acho justo? Então, vamos fazer o seguinte. Agora é a hora que, no final, vem o eu e o Grêmio, no mesmo dia, na mesma hora, na mesma temperatura, um na frente do outro e agora a gente resolve. A vantagem vai ser dada pra quem fez melhor, a primeira fase. Tudo bem. Mas, vamos corrigir aqui. Por quê? Porque essa diferença de pontos, ela é representativa nessa... Eu já fiz um levantamento, eu não publiquei porque vai ser muito contraditório. Ele vai ser muito controverso. Mas um dia eu vou ter um levantamento mais claro. Quantas vezes o campeão jogou contra times mistos e reservas? E o vice? Aí você vai lá e fala, eita, mas é a diferença certinha. Você joga um contra o outro. Meu, eu vou te falar, eu continuo a favor dos pontos corridos, mas você foi o cara que melhor argumentou. Não, eu acho que todo mundo, cada um gosta de uma coisa. Mas eu tenho um ponto. É, você tem um ponto, exatamente. Eu tenho um ponto. Aquele jogo, e aí vai o último fator, que é pra me arrebentar de vez a minha cabeça. É, porra cara, os melhores momentos da minha vida que eu lembro com futebol é o abraço que eu dei no meu pai. É, é. E eu não vou dar um ponto corrido, porque vão ser vários abraços perdidos. Ou do título... Bonito, cara. Ou do gol do título, o da hora da faixa. É. Meu, seu pai morreu já. Não. Não morreu. Tá bem. Comigo no jogo ainda. Tá bem. Continua? É que a gente não tem mais o título. É, é. Falta isso, mano. Agora a gente só comemora gol, hein? A gente comemora título. É incrível, né, cara? Porque realmente, pra mim também, foi a última experiência que eu tive com meu pai, foi ver um jogo ruim do Palmeiras no hospital, e aquilo fica pra sempre, né? Pra mim, futebol é relação pai e filho. É impressionante, cara. É o mais machista que possa parecer. Impressionante, cara. Desculpa as mulheres com todo respeito, mas essa é uma relação nossa. Nossa. Esse é um segredo nosso. É. E eu acho que é do caralho a mãe que entende e fala assim, deixa isso pra eles. É. Não vou influenciar no meu... Deixa eles. É verdade, cara. Porque isso vai criar um negócio entre eles muito forte. Muito forte. Eu e meu pai, até hoje, meu pai tava na minha casa no final de semana agora, foi passar o dia dos pais lá. Vai tocar o telefone aqui, meu pai sabe que eu tô em São Paulo hoje, vou embora hoje à noite. Ou seja, meu pai sabe que eu não vou encontrar com ele, provavelmente. Vai tocar o telefone hoje durante o dia, meu pai vai falar assim, entre um podcast, outro, uma compromisso, outro, ele vai falar assim, tudo bem, cara? Não, vai falar assim, ei, Fariseu, como é que tá? Que a gente se chama assim, ele vai falar assim, tudo bem, rapaz? Ih, hoje, você acha que dá? Ele vai falar assim, puta, não sei, pai. Vai jogar o Flamengo, ele fala, pô, não sei, você tem que jogar o Reinaldo, você tem que jogar o Wellington. Pô, não, porque, pô, a América faz muito gol de contra-ataque. Não, 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 pai, vamos pensar no melhor, a gente tem que passar. Pô, mas depois vem o Flamengo, depois de sete minutos sobre essa conversa. Então, e aí, filho, como é que tá a mulher? Como é que estão as coisas do seu trabalho? É incrível, cara. Mais importante primeiro. O elo que eu tenho com o meu pai é futebol. Que da hora. E aí, quando eu vejo isso, eu falo, cara, não tire isso do futebol, porque o futebol é isso, né? Tire isso do futebol. E se o preço disso é, eu preciso viver momentos marcantes com o meu pai pra isso, então bota um momento marcante que se dane a justiça do futebol. É, sei. Que se dane. Sei, sei, meu. Qualquer título é menor do que o dia que você vai lembrar e falar, porra, esse título tava aí, meu pai. Qualquer título é menor que isso, até se você ganhar o Mundial, hoje é menor que isso. É verdade. Porque teu pai não vai estar com você, meu. É, meu pai, e meu pai, assim, ele me deu uma grande lição de vida, uma época que o Palmeiras tava muito ruim, e a gente assistia, a gente morava perto do Parque Antártica, e ele ficava vindo de binóculo, assim, de longe, e metade do campo é coberto por uma árvore, né? E um dia eu cheguei pra ele e falei, puta, pai, você ainda continua vindo de estima, tá chato, tá ruim. Ele falou, eu sou um palmeirense nos piores e melhores momentos. E, meu, aquilo me arrasou. E aí, eu acho incrível, porque, meu, foi uma... Quando eu tive meu filho, foi uma prioridade absoluta. Ele trouxe pro teu time. Meu prioridade. Tive boa sorte, porque aí pegou um parmalate, um ursinho. Não, mas também é uma homenagem pro seu pai, cara. Cara, e hoje é uma coisa... É o que você tá falando, é incrível, cara. O time é o filho. Domingo, ele tem coisa pra fazer, eu também tenho, ele vai em casa assistir, porque é uma ligação muito forte. Você sabe que o teu filho é sangue do seu sangue, né? É. Mas você não tá vendo, né? É. Esse sangue do seu sangue é o sangue que você vê ao futebol. Sangue verde, ele fala. É a única hora que você vê o seu filho, você identifica e fala assim, olha o sangue do meu sangue. Ele tá vestido como você, que tava vestido como seu pai. É. E que a família levou um sobrenome e um time. É. E isso é uma coisa que, assim, as mulheres, me desculpem, isso não é uma proibição. É. É. É uma cultura que deve ser preservada. Isso é nosso, deixa a relação do pai com o filho ser mantida com o futebol. Ela é muito importante. Às vezes você vê as mulheres, não, veja bem, porque eu quero que o meu filho torça pro meu time igual eu torço pro do pai. Eu falo, mano, não faz isso não. Não faz isso não, o seu time é até melhor. Não faz isso não, deixa ele fechar com o pai ali. Deixa ele ali. Você vai ter tuas coisas com a tua filha, você vai ter tuas coisas com o teu filho, que são os muitos seus, mas o futebol, deixa ele ali com o moleque, porque, porra, eu sou prova dessa importância. Deixa eu fechar aqui com o meu filho. Porra, meu, cara, eu não quero ter filho mais, eu já desisti. Como eu te disse, eu não sei fazer, mas, assim, a imagem de entrar no estádio um dia, talvez, como o meu pai conseguiu fazer com o pai dele, eu, meu pai e meu filho, os três com a camisa de São Paulo, eu acho que se um dia eu fizesse isso e eu fosse morrer 20, 30 anos depois, eu não teria uma imagem melhor do que essa da minha vida. É incrível, cara. Eu consegui isso duas vezes, cara, e meu pai morreu logo depois, assim. Eu tenho aquela imagem, eu tenho a foto, eu vi outro dia a foto, sabe, os três juntos. É muito chocante mesmo. E você tá falando uma coisa que vai além do futebol, cara, que tem coisas que são de homens. Não adianta querer negar isso, cara, são coisas que são masculinas. A gente criou isso culturalmente. É, é. E eu acho que sem isso também não se sustenta, né? Eu curtia muito o Grêmio, eu não tenho essa relação muito forte com família. Você mora longe também do time e tal, né? Mas eu acho que se eu tivesse uma relação mais forte com o familiar, e até eu fui na final do Libertadores contra o Lanuso, lá na Arena. Você também tava lá na Arena, pô? Não, na Arena não, eu fui em Lanuso. Ah, no Lanuso eu não tava, não. Na Arena, em Lanuso. Caraca, eu é o Grêmio que eu, pô. Não, mas sabe qual a parada? Tipo assim, o Grêmio ganhou, não mudou nada na minha vida. Isso me decepcionou. Se não mudou nada na sua vida, você tá errado. É, é verdade. Não é o Grêmio, sou eu. É, é você. É verdade. Acho que falta essa relação. Você precisa se aproximar do Grêmio, então. Sim. Porque tem que mudar. É verdade. Quando São Paulo é campeão, muda muito a minha vida. É. Se o Brasil for campeão na Copa... Mas acho que é outra coisa, né? Irmão, se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, o meu Natal... Você vai ficar maluco. Ele é completamente outro do que se o Brasil ganha a Copa do Mundo. É. E completamente outro do que se a Argentina ganhar a Copa do Mundo. Sim. Porque se a Argentina ganhar a Copa do Mundo, é capaz de eu cancelar o Natal na minha família. Eu não quero ver ninguém, eu não quero sorriso. Eu não quero ver uma pessoa sorrindo até o ano de vem. Se aparecer um parente meu sorrindo no Natal, eu vou partir pra agressão física. Porque a Argentina ganhou a Copa. Ninguém pode sorrir. Nenhuma manifestação é de alegria. Isso é que nem sogra quando te visita, não. Se eu nem entro até o cachorro, amarro o rabo, não. Nenhuma manifestação é de alegria pra ela não achar que tá todo mundo feliz e voltar. De Nobel, cacete. Agora, se o Brasil ganhar a Copa... É. Meu irmão, eu sou o tipo do cara que no dia... O Brasil ganhar a Copa é dia 18, se ganhar, né? Eu sou o tipo do cara que dia 19 eu tô ligando falando... Pai, chama a família inteira. Manda cada um escolher o prato. Eu vou só dar o cheque. Fala que eu pago 24, 25 e o churrasco do 26. Eu não quero nem saber. Cara, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Demais, cara. Eu tava no 7x1 e mereço, cara. Não ganho. Preciso tirar aquilo da minha cabeça. É, né, meu? Preciso tirar aquilo da minha cabeça. Uma arejada. Aquilo dói muito, cara. Foi horrível. Dói muito. Lá no estádio, doía muito. É. Por dois motivos. Primeiro, por ver as crianças. Porque aquela criança era eu em 82. É. Aí você vê a criança, você fala... Ai, cacete. Pra mim não tá doendo tanto, porque amanhã eu trabalho. Mas, puta, esse moleque... Não, você tem outras experiências agradáveis, mas... É, puxado. E o pior de tudo é você ver a imprensa brasileira dando risada. Essa aí, irmão. É. Essa me deu uma facada que eu falei... Cara, vocês são uns merda. Vocês torcem contra o Brasil pra ter razão, cara. Porra, vocês preferem que 200 milhões de pessoas deixem de ficar felizes só pra ir na televisão e falar... Eu avisei. Cara, como você é pequeno, cara. É. Meu Deus, cara. Não é possível isso. Não é possível isso. Mas... Bom... É... Posso fazer logo o quadro? Claro. Claro que eu preciso ir lá pro outro podcast ainda. Não, com certeza. Tá dando tempo ainda. Vai, vamos lá. Mas rapidinho, moleque, você sempre deixa o pessoal lá, ensaios juntos. Eu sei. Toda vez que eu vou no podcast, alguém vem com isso pra me fuder de volta. Eu vou fazer também com você. Eu sabia que vocês iam fazer. Até a Kira Grace fez isso comigo. Fez fazer, mano. Eu vou no podcast com ela, vou botar os pessoal na tela. Eu falei, porra, Kira, até você, cara. Você sacaninha todo mundo, você não vai... Puta, lá vou eu. No caso aqui, a gente... Um pouco eu não botei na tela. Mas assim, o que você acha? Por exemplo, poucas palavras do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho ele um cara que não tem o perfil e a solução de gestão pro que o Brasil precisa pra se resolver a maior parte dos problemas. Mas, por outro lado, acho um cara zero maldoso. Zero genocida. Zero... Acho ele muito mais preocupado com as pessoas do que o Lula. Acho ele aquilo ali o tempo inteiro. Conheci ele em 2018, entrevistei ele em 2018. Conversei com ele fora do ar por mais de uma hora em 2018. Conversei pouquíssimo com ele fora do ar nessa semana. Mas conversei. Já encontrei com ele no UFC. Já encontrei... Moro na Barra, né? Já encontrei o Flávio diversas vezes e tal, não sei o que. O Bolsonaro é aquela pessoa o tempo inteiro. É, acho que eu ia falar de 2018 pra 2018. Ele é a mesma pessoa. Se eu mandar pra você o pedido deles de... Bufê de café da manhã, pedido de camarim pra entrevista, vocês vão ficar constrangidos. É. Caramba. E o governador Cláudio Castro? Não conheço pessoalmente ainda. Vou convencer provavelmente na semana que vem. Olha, já tô te adiantando que vai ter no Canadá. Mas se é um cara mais voltado ao discurso de tolerância zero, que é o que o Rio de Janeiro precisa... Mudou alguma corrada em bandido? Acho que pouca coisa. Acho que até no momento do Rio de Janeiro os bandidos voltaram a tirar as manguinhas de fora. Mas se ele tiver esse discurso, se ele tiver desse lado, né? Entre esse lado e o lado freio... Não, vamos ver o porquê o bandido não rompeu, porque é o cacete. Eu tô dando um tiro na cara desse arrombado que tá com um fuzil virado pra minha cara e depois a gente vê o porquê. Porra. Salvar a vida do que... Porque antes disso ele vai me dar um tiro, porra. Eu não suporto esse discurso, entendeu? Porque é um discurso hipócrita, né? Será que eu faço o que chama o Batman? É. Meu, já passamos do tempo demais. Não, não é nem por mim. Por mim eu quero ir aqui cinco horas, que eu tenho que comer um negócio e ir pro Ticaracatica lá na Vila Leopoldina. Não, não, não. E por último, o que você acha da revista Oeste, então? Gosto. Gosto do conteúdo. Adoro a ideia de vias alternativas. Adoro o Brasil Paralelo. Adoro tudo isso. Sabe por quê? Porque pode ser que você não tenha razão às vezes. Mas pela primeira vez o brasileiro tem uma opção de ouvir não só a versão da esquerda. Porque a vida inteira a gente só ouviu três pessoas falando com o microfone. Artista, professor de história e jornalista. E os três são? De esquerda. De esquerda. Então eu nunca ouvi o outro lado. E agora não. A gente precisa ouvir o outro lado. Então faça como o Rica Perrone, assine o Oeste. É a sua assinante, ó. Tá vendo? Assine o Oeste porque a gente precisa do apoio do leitor. É o leitor que manda na gente. Quem sustenta essa virada é o leitor. Exatamente. E se inscreva também no nosso canal do YouTube. No nosso canal. É um canal só para os três podcasts. Bom, Rica, muito, 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 muito obrigado. Foi um grande prazer estar com você. Eu acho que a gente bateu o recorde de duração até agora no programa. Foi muito... Muito obrigado ao Pedro Costa também pela sua presença. Foi super legal. E... Volta quando você quiser. Espero que você tenha sentido a vontade aqui, que a casa é totalmente sua. Não, tô super feliz de ter vindo. Adoro vocês. Adoro o conteúdo de vocês. Gosto do que vocês fazem. Gostei das duas camisas. Tenho muito respeito por ambas. Essa aqui me machuca um pouco mais do que aquela. Mas é passageiro. Muito legal, cara. Parabéns pelo trabalho, você tá inspirando aí muita gente nova, porque a gente tá cansado de ver tanta alacração. Boa sorte ao nosso Grêmio aí subindo. Tem outro torcendo, cara, pelo Grêmio. Não, não dá, né? É, não, não dá. É que ele realmente chega disso. Querer o Cruzeiro, o Grêmio e o Vasco fora do Campeonato Brasileiro é não gostar do futebol. Quero eles de volta. Pô, eu quero eles aqui. Exatamente, exatamente. Muito obrigado. Obrigado a você que assistiu a gente e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma